Olá, sejam muito bem-vindos ao Planeta Podcast ao vivo hoje aqui, fazendo um cineclube especial sobre Indiana Jones. Temos um convidado especial, né, Berto? Um dos maiores especialistas em cinema. Posso falar assim? Pode. O Pix caiu, você pode falar o que você quiser. Posso falar assim? Pô, você tem uma história aí. Já foi editor de umas principais revistas, não é? Inclusive, antes... Bom, vou te apresentar Roberto Sadovski aqui, falar um oi pra galera, porque eu sou péssimo nessa introdução. Mas eu quero começar, antes de falar do nosso assunto, queria perguntar, porque eu tava vendo uma entrevista sua com o Jacaré Banguela. Tá. No carro lá, não fale com o motorista. Sim, 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 sim. Que, inclusive, realmente o Seinfeld copiou igualzinho o Jacaré Banguela, cara. Ele liga pro convidado antes, busca em casa, tudo muito igual, assim. Não, e o Banguela me poupou uma grana que eu tava vendo pro aeroporto. Ele falou, ah, te levo, opa. É nóis. Tava pra viajar, então tá ótimo. E lá você fala que a pessoa que você mais queria entrevistar e nunca tinha entrevistado era o Spielberg. Sim. Você conseguiu entrevistar o Spielberg? Não. Não, não, não. Mas tava na busca, né? Na verdade, essa semana ele deu entrevista por causa de West Side Story, mas acabou que assim, o estúdio tem o filme, aí ele passa as indicações, ele separa nos veículos e tal, e não foi dessa vez que eu falei com o Spielberg, vai ficar pra próxima. Mas tudo bem, tudo bem, ele tá aí, continua ainda. O meu bucket list, assim, de gente que eu não falei ainda e quero falar, ele diminuiu muito nos últimos anos, mas ele ainda tem uns nomes aí que eu não consegui riscar. Mas ele é o número um? Cara, ele é que o número um é foda, né? Tem ele, tem o Al Patino que eu nunca entrevistei, tem a Mary Striep que eu nunca entrevistei, tem alguns aí que eu não... Pô, esses três aí já é um peso, né? É, tem alguns aí que eu não falei, tem muitos outros que eu já falei um monte de vezes, então tá tudo de boa. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Qual foi o mais maneiro? Vamos começar bem, vai. Quem foi o mais maneiro? Vamos com o mais legal, a entrevista mais positiva. Cara, é quase impossível apontar um, porque se pensar num nome aí, eu já falei. Pensa num nome aí. É só pensar, não precisa falar. Pode falar. Falar tá liberado também. Almodovar? Falou com o Almodovar? Olha, não, hein? Me ferrou. Porra, era pra você levantar a bola dele. Me ferrou. Não, mas o Almodovar não importa. Tarantino. Tarantino. Já, já, dois. Cara, Tarantino, eu fui com ele numa festa aqui em São Paulo. E ele foi gente boa? Muito. E depois eu falei com ele de novo pro telefone por causa do É No A Vez em Holiday. Um cara, muito gente boa. É o cara que ele entende quando você gosta de cinema também, ele se solta mais. Então, nossos papos sempre foram bons. Ele tá falando da sua língua, né? Que nem comediante, né? Quando você vai falar com um comediante, ele sabe que você manja da parada. Aí o cara fala as referências, ele vai falar umas coisas que você sabe que ele sabe também. O David Fincher, que eu entrevistei duas vezes já, assim, a primeira vez eu tinha 15 minutos com ele. Aí eu fui pra Los Angeles falar com ele, né? Era na época que ele tava lançando o Zodíaco e tava preparando o Benjamin Botton. Aí eu cheguei lá. Então, como é que você faz? Você chega lá, você vai pro hotel, então, o estúdio fecha um andar no hotel, você fica lá, tem um quarto que a galera vai entrando e saindo e falando com ele. Fica tudo montado pra gente conversar. E quando eu cheguei lá, ele falou, ah, então, não vai rolar esse negócio de hotel, não. Mas se puderem trazer o cara aqui pro meu escritório, eu falei assim, vambora, né? Daí a mina da Warner me pegou no hotel, a gente foi até lá. Longe pra cacete com a história dele, já era... Sabe quando os letreiros das lojas começaram a ficar tudo em espanhol, já não era mais nada em inglês? Eu falei assim, é, eu tô num lugar meio desconhecido aqui em Los Angeles. E a gente tinha 15 minutos e o papo foi, e foi, e foi. Aí chegou uma hora, já tava noite, a mina da Warner, eu preciso ir. Aí eu falei, aí ele falou, não, ele fica aqui, depois ele pega um táxi pro hotel. E foram quase duas horas de papo com ele. E aí eu falei com ele de novo ano passado por causa do Mank. E a mesma coisa, eu tinha 15 minutinhos, acabou ele e falou, não, vai aí que tá de boa. Aí a gente amarrou uma meia hora. Caramba, que cara de boa, né? Porque esses caras odeiam dar entrevista, né? Eu acho que eles odeiam dar entrevista porque, às vezes, o entrevistador meio que... Cara, eu tava falando isso ontem, eu até coloquei no Twitter, né? Porque vai sair o Homem-Aranha agora. E eu tava vendo um monte de site gringo que entrevistou os produtores, né? O Kevin Feige e a Amy Pascal. E umas perguntas assim, a Venom 3 tá em produção? Ela, aham, a gente tá em pré-produção. Que tipo de pergunta? Óbvio que tudo tá em pré-produção, tudo tá sendo desenvolvido, né? Ou perguntam assim, quando que personagem tal vai entrar nos filmes da Marvel? O cara fala... Não vou te responder, né, mano? Não tem sentido você me perguntar isso. Então, sempre que eu vejo... E é muito dessa nova, né? Dessa cultura nerd, geek, de fã meio nerdola, mala, que tem espaço pra entrevistar essas pessoas, mas não rende nada. Porque é um fã mané fazendo perguntas que não tem a ver. E é claro que o cara não vai responder. Então, você tem que ter um certo jogo de cintura. Aí eu vi umas duas, três, ontem e falei, ah, não vou nem perder mais o meu tempo. Eu falei com o Tom Holland faz duas semanas, né? E muita gente perguntou, ah, você perguntou pra ele dos caras que estão no filme, eu... Espera um pouco, né? Assim, primeiro, isso é completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Se tiver outros atores que fizeram Aranha antes no cinema, nesse filme ou não, eu quero saber quando eu sentar no cinema e ver o filme. É. Pra isso que funciona. Porque não faz sentido nenhum. É como alguém falar, você já foi no Louvre? Não, então. No primeiro corredor tem a obra tal, 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 tal. E eu fico assim, ah, valeu, assim, mas eu não tô lá vendo. Então, pra mim, o que importa é eu sentar e ver o filme. É uma cultura nerd meio... Enfim, eu tô saco cheio já disso. Mas, cara, uma vez, esse negócio do Tarantino que você foi pra festa, vamos ver agora, você pode me confirmar se essa possibilidade é real. Eu tenho uma história que eu conto aqui de um professor, porque eu fiz cinema na faculdade, talvez até você tenha trombado com esse professor meu em algum desses rolês de cinema aí. É o Paulo Luchig, Paulo Gregori. O nome não é estranho. Eu conheço Paulo Marcelo, né? Que é meu amigo que dá aula de cinema também. Porque ele usa vários... Ele tem o nome professor, ele tem o nome cineasta, e eu falo pra ele que é uma espécie de mentor, assim, porque ele faz umas coisas meio indicais, mano. E eu não sei nem se isso é uma referência pra ele. Mas, por exemplo, ele conta... Um dos filmes dele é quando ele foi tentar entrevistar o Godard. E aí, tipo, ele foi tentar falar com o Godard, e o Godard eu queria falar com ele, o Godard bateu com uma baguete na cabeça dele e tal. E ele fala, pô, bem nessa hora eu não consegui filmar, mas todo o resto e tal, ele constrói. E ele contava uma história, que é do curso de invisibilidade, que ele contava uma história do amigo dele que foi fazer o curso de invisibilidade, e depois de um tempo, realmente, o cara começou a sumir. Mas também comentava dos eventos de cinema. Enfim, várias histórias que parece mentira. Vou dizer que parece mentira, né? E ele conta uma história que, quando foi lançado o canje de aluguel, ele tava saindo de uma exibição, encontrou um cara na porta, e o cara começou a perguntar o que ele tinha achado do filme. E ele falou e tal, que tinha gostado e tal, conversou com o cara e foi embora. Ele achou que era um dos produtores do filme. E aí, depois, muito tempo depois, ele foi ver e falou, pô, esse cara era o canje de Tarantino que tava ali. Se foi em São Paulo, é muito provável que tenha sido o Tarantino mesmo. Porque ele trouxe o filme pra São Paulo em 91, 92, né? Na mostra de cinema, e ninguém sabia quem ele era. E ele fala, cara, o sucesso do canje de aluguel na mostra de São Paulo foi quando ele percebeu que os filmes dele dialogavam com qualquer lugar do mundo. Ele falou, bom, se o povo de São Paulo, Brasil, tá aplaudindo um filme de gangster moderno de Los Angeles, acho que eu tô no caminho certo. E ele realmente falou com a galera na saída do filme, assim. Então, se foi aqui em São Paulo, é muito provável que tenha sido o Tarantino mesmo que falou com ele. Caralho, eu a vida inteira... Acho que era uma lenda, né? Não, isso é... Um cara mentiroso. Mas eu achava genial por ele ter inventado essa mentira, tá ligado? Mas eu acho que essa mentira aí, ela tem... Tem fundamento. Tem fundamento total, assim. Tem outros fundamentos que a gente ouve aí que falam, é, não, mas essa aí eu acho que cola. E o Tarantino é esse cara mesmo que ele vai ficar no canto da festa trocando ideia de cinema, não tá nem aí o que tá acontecendo, ele é esse cara bem... Cara, ele veio lançar Os Oito Odiados aqui, né? E eu fui na coletiva de manhã e eu ia ter entrevista com ele no dia seguinte. Aí eu pensei, bom, ele vai jantar, né? Aí liguei pro meu amigo que era da Diamond, né? O Marcos Oliveira, que era o diretor da Diamond, e falei, vocês vão jantar, velho? Ele falou, jantar não, mas vai ter um evento pra exibidor. Então cola lá que ele vai estar lá. E exibidor é um pessoal que adora tirar foto com os talentos e tal, né? Mas não tem muito papo com os cineastas e tal. Então eu cheguei, o Marcos trouxe o Tarantino pra mim e a gente ficou, ó, trocando a ideia um tempão lá. Ele saía, voltava, conversava, porque eu acho que era o único que ele tava falando com ele de fato de cinema. Era eu. Tim Roth tava lá, tava muito na dele, no canto. E aí no dia seguinte a entrevista foi muito mais fácil, porque eu cheguei, ele já levantou, me deu um abraço. Como é que foi? Pá, então o gelo tava quebrado. E quando eu falei com ele pro telefone ano passado, ele lembrou de mim. Então o papo fluiu muito melhor. Pô, aqui do caralho, velho. É estranho, né? E do caralho. É tipo você conhecer alguém que é amigo do Superman, né? Exatamente. Como que é isso, velho? Exatamente. Superman eu não conheço. Conhece o Clark, né? Homem-Aranha eu conheço um monte. Mas aí desses aí pra gente, lógico, né? Aqui é um podcast, né? Sabe como é que funciona o podcast? O podcast tem que ter uma thumb chamativa, tirando algo que você vai falar de contexto, entendeu? Pra chamar o público. Eu vou pensar em alguma coisa, tipo, eu odeio alguma coisa. Quem foi o pior entrevistado? Assim, nossa, o cara é mó educado. Estrelão. Te expulsou do hotel. Eu nunca tive uma experiência, assim, horrorosa. A primeira vez que eu falei com o Anthony Hopkins foi na época do Dragão Vermelho. E ele foi extremamente blasé numa pergunta que eu fiz. Porque eu falei, cara, você imaginava quando você fez Silêncio dos Inocentes, pegando o personagem de outro ator, né? Porque o Brian Cox tinha feito o Hannibal Lecter em outro filme. E se tornou esse ícone de terror do cinema que é hoje, ele falou, ah, era só mais um filme. Aí eu assim, então, Mr. Hopkins, meio que não é, né? Porque a gente tá aqui falando disso. É o seu terceiro filme como personagem. Criou um monte de coisa. E aí ele me respondeu, eu falei, ah, que mané, cara. Mas depois eu falei com ele no set de Lobisomem, em Londres, e ele tava outra pessoa, mega bem-humorado e tal. Eu tenho amigo que já dirigiu ele em filme, né? O Afonso Poiar dirigiu Solas com ele e falou, cara, era complicado. Eu falava o que ele queria, meio que direcionando pra ser o que ele queria ouvir, pra ele achar que ele tava fazendo o que ele queria, mas na verdade era o meu filme. E quando o Fernando Meirelles falou comigo depois, nos dois papos, foi a mesma coisa. Tipo, o Anthony Hopkins meio que ele se dirige e tal, e a gente só dá um caminho pra ele seguir. Então, é uma outra formação, outra escola, né? E às vezes o cara também tá num dia ruim, né? O cara acorda e fala, ah, tô de saco cheio. Teve um cara só que eu levantei com um minuto de entrevista e falei, obrigado, tchau. E não é nem um cara famoso, como é que é o nome dele? Sullivan Stapleton. Ele fez a continuação de 300, e ele fazia uma série chamada... Não vou lembrar o nome da série agora também. Vou até consultar aqui, né? Porque... Pode ir, André. Consulta aí. Eu vejo em dois segundos aqui... Sullivan... Sullivan Stapleton. Fez 300, e essa série dele é... Mas que desgraça, mano, né? Aparece o nome da série do cara. Muito boa a série, inclusive. Ponto Cego, Blind Spot. A série policial e tal, já tem um monte de temporada aí e tal. Eu tinha ido pra Londres fazer entrevista com a galera de um monte de série, e quando eu cheguei lá, em vez de ser os protagonistas ou os showrunners ou qualquer pessoa, era um monte de coadjuvantes de um monte de série. Eu falei, bom, ganha uma semana em Londres de boa. Porque eu falei com os coadjuvantes de Gotham, coadjuvantes de Supergirl, coadjuvantes de Flash, tudo isso é série da Warner, né? E esse cara dessa série, Blind Spot, né? O Sullivan Stapleton. Aí eu cheguei e falei, ah, tudo bom, pá. Como é que você... Como é que você escolhe a série que você vai fazer quando o seu... O seu... A gente chega e fala, tem isso, isso aqui. O que é que você vem e fala, isso aqui eu quero fazer? Ele falou, ah, eu vejo a série que eu vou me divertir mais e ficar com meus amigos e conhecer novos lugares. Eu, tá bom. Falei, quando você não tá filmando nos intervalos, o que é que você gosta de fazer? Ele, eu gosto de viajar com meus amigos e conhecer novos lugares. Olha pra ele e falei, obrigado. Não tá afim de falar? Eu também não... Eu falei, obrigado, levantei, agradeci e fui embora. E o cara não fez nenhuma... Ele deve ter ficado com cara de cu lá, né? Porque, assim, o Mark Wahlberg, ele não gosta de dar entrevista. É a parte do processo que tá na cara que ele enche o saco. Então, quando ele fez o último Transformers, o último Cavaleiro, fui pra Londres também falar com ele. E aí eu entrei e ele falou, você é do Brasil, né? Eu falei, sou ali. No Brasil, tchau é quando você chega ou quando você vai embora? Eu, tchau é quando eu vou embora, mas eu te prometo que eu não vou demorar aqui. Vai ser rapidinho. Aí fiz três perguntas e vazei também. Caralho, mas que grosseiro, né? Mas ele falou num tom de brincadeira? Ele falou num tom de tipo, mano... Tô meio de saco cheio já. Tem uma galera que se conversa e é uma beleza, bicho. Você vê que o cara sabe que é parte do trabalho, mas que ele tá sempre empolgado pra falar, sabe? Que ele gosta de discutir o processo. Eu entendo quando o cara tá respondendo as mesmas perguntas o tempo todo, toda vez. E aí eu tô lá, o jornalista número 47 que vai falar com ele, pra fazer a mesma coisa, o cara fala, tá bom, vai, vambora. Mas, às vezes, você tem que ter um sambar um pouquinho pra poder saber como é que você atrai o cara pra conversar. Porque quando a gente fala de alguém sobre um filme, o cara tá vendendo o filme, certo? Mas eu não quero fazer parte da máquina de marketing do estúdio, eu quero perguntar outras coisas também. Não quero que seja um release. Então, eles mandam uma carta, né? Pergunte só do filme, não faço pergunta fora disso. Eu olho e falo, aham, tá. E ignora e pergunte o que eu quero. Legal, legal. Porque é um bate-papo, né? Então, eu falei agora, umas três semanas que eu falei com a Gal Gadot, pelo Red Notice, o filme dela da Netflix. E assim, eu comecei falando do filme, e ela tava me dando aquelas respostas super ensaiadinhas, assim, né? Que, né? Ela tá lá pra falar do filme. Aí eu falei, então, você trabalhou agora com o Dwayne Johnson, que vai fazer o Adão Negro agora do universo da DC. Você tá muito ansiosa pra voltar pra esses universos compartilhados. aí eu vi que ela meio que deu uma balançada e falou, é, a gente agora tá escrevendo o roteiro de Mulher Maravilha 3. Eu nem tinha perguntado isso pra ela. Aí ela falou, aí eu vi que ela percebeu, não devia ter falado isso. Aí ficou aquele silêncio, eu falei, eu adoro o jeito que a gente pode não falar sobre essas coisas. E ela começou aí falando, não é, menino, essas coisas e tal. Daqui a pouco vai chegar alguém no acordo, me arrancar daqui. Então, você vê que a pessoa quer falar de outras coisas, e às vezes se segura um pouco. e não fala. Então, eu não vou entrevistar alguém que eu sei que faz parte de um projeto grande desse e falar, como é que vai ser o próximo filme? O cara não vai falar. Mas você, né, tem experiência, tem tempo e tal. Na época que eu ia muito pra Los Angeles e que eu conhecia o pessoal da Marvel, assim, eu ia almoçar com eles lá, né. O Kevin Feige eu conheço desde 2000. O Aviarad, que era o presidente da Marvel antes dele, eu conheço desde 2000 também. Então, eu sempre ia lá, ia no escritório da Marvel, que era um ovo. E eles me mostravam um monte de coisas. Eu li o roteiro de Electra antes do filme sair. Não tem nada a ver com o filme, por sinal. Era parecido com o Kill Bill, o roteiro, no filme de artes marciais. E ele falou, é, mas aí o estúdio queria efeitos especiais, e aí a gente teve que mudar tudo. Eu, é, que bosta. Ele me mostrava a cena de filme antes, que não estava finalizado e tal. Hoje em dia, é mais difícil acontecer isso, né. Mas, quando você tem uma boa relação com as pessoas, e você tem experiência em fazer esse tipo de entrevista, sai. Então, pra mim, qualquer um, eu tô pronto pro meu Spielberg quando rolar. Não, e é até melhor, né, cara. Porque, assim, que nem, se você não tivesse saído do script, né, ali, você não teria tido até um clickbait, que talvez seria interessante pro estúdio, né, uma coisa que chama atenção. Sim. Que você não teria conseguido. E tem uma outra coisa, né. Por exemplo, a Galgador, o mais legal das entrevistas dela é o quanto ela é divertida, o quanto ela se solta, e aí interage com o colega de trabalho ali. Isso viraliza depois. Isso faz você querer ver o próximo filme, tá ligado? Eu não sei porque o estúdio é tão travado, assim, numa coisa quadradinha de marketing. Eu entendo, né, porque vai que sai muito do script e o cara fica puto, alguém pergunta uma besteira muito rindo. Que eu já ouvi, eu fui numa coletiva, e eu entrevistava o Ed Murphy por um filme chamado Tower Heist, né, Roubo nas Alturas. E antes da entrevista, isso foi em Nova York, teve uma coletiva com ela. Então tava ele, Ben Stiller, o Brett Ratner, que é o diretor, que é meu amigo também. E a primeira pergunta na coletiva foi uma jornalista que era negra, que era gorda, e ela falou, Ed, por que você é racista? Assim, pá! Aí eu falei, mano, esse cara vai embora, ele não vai mais ter entrevista hoje. E ele falou, é o quê? Foi uma coisa, tipo, você tá perguntando isso por causa de Norbit, né, um filme que eu lancei há três, quatro anos, ela, é, porque foi ruim pra comunidade e tal, e ele falou, ó, eu podia ficar aqui o dia inteiro respondendo, mas vou responder curto e grosso. Não, não sou. Então, pronto. Então você vê que às vezes tem um pessoal que quer arrancar uma manchete e vai dançando de um jeito que eu não entendo. Eu fui fazer uma vez o lançamento de American Gangster, o filme lá do Ridley Scott, com o Russell Crowe e o Denzel Washington. E eu, infelizmente, não entrevistei o Denzel Washington, também tá na minha bucket list. E o Russell Crowe, ele tem fama de ser um cara difícil de entrevista. E eu não lembro se eu já tinha conversado com ele antes nessa época, porque eu acho que não, acho que foi a minha primeira entrevista com ele. Mas tem um jornalista amigo meu, em inglês, o Martin, que a gente chegou lá e ele falou, vamos jantar, que eu vou levar um amigo pra jantar, vamos comigo? Eu falei, bora, no hotel mesmo, né? O amigo dele era o Russell Crowe. Por quê? Porque quando o Russell Crowe lançou o primeiro filme dele, em Cannes, ele não era ninguém, ele ficou amigo do Martin. Então, tipo, um é padrinho do filho do outro e tal. E assim, quebrou o gelo, né? No dia seguinte eu tinha uma mesa redonda com ele. Aí a primeira pessoa que fez pergunta foi, a sua experiência com drogas ajudou você a compor esse personagem? E ele, meu personagem é um policial no filme, não tem nada a ver com drogas. Aí a mulher falou, ai, que típico, o Russell Crowe não vai responder uma pergunta. Eu falei, puta, então assim, pra que tentar causar um mal estar com o seu entrevistado quando você pode conseguir alguma coisa bacana dele indo no outro caminho? Então, eu acho que sempre dá pra gente conseguir uma entrevista boa. Mesmo quando as circunstâncias não são boas, né? Eu fiz a Junket de Senhor e Senhora Smith, que foi o filme que o Brad Pitt conheceu a Angelina de Oliveira. Sem querer. E o que rolava era que eles estavam tendo um caso e não tinha nada, nada, só a imprensa de fofoca estava em cima, né? E eu tinha falado com ela, eu tive uma entrevista individual com ela, acho que três semanas antes, e ela só falou, foi ótimo trabalhar com ele e tal. E a gente tinha falado com ela uma pá de vezes antes, né? Nessa entrevista, eles cortaram as individuais, foi só uma coletiva, com 20 jornalistas só, a gente assinou um monte de embargo antes, não pode falar disso, não pode falar da vida pessoal, pá, 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 pá. Então chegou todo mundo travado. No hotel, em Santa Mônica, na calçada do hotel, todos os veículos, você pode imaginar de fofoca do mundo, estavam lá. A Pipa, o TMZ, tudo, um monte de paparazzi, e ninguém podia entrar no hotel. E eu assim, velho, que porra é essa, né? E eu entrei, super tenso, a gente fez entrevista mega tensa, um estava numa ponta da mesa, o outro estava na outra ponta, aí estava o diretor, o produtor, e o cara que estava sendo host da entrevista, que era um amigo meu também, o Jorge, e no final, uma jornalista russa falou assim, Brad, Angeliano, o que vocês acham da liberdade de expressão? Qual o valor que vocês dão para isso? Eu assim, vai ser bom agora, né? Aí ela deu uma resposta meio tipo, eu acho que é uma coisa fundamental e todo mundo tem que ter. E ele elaborou muito mais, acabou, tipo, obrigado, gente, a galera acabou a entrevista, tchau. Mas foi muito tenso. Estreou o filme, deu duas semanas, eles assumiram que estavam juntos. E ficaram juntos por 10 anos. Inclusive, ele disse que aceitou porque ela está lá, né? Ele já foi meio de, né, focado ali. Pensando nisso. Porque o filme não é... Ah, eu gosto do filme. Você gosta? Eu acho legal, é divertido. Mas você acha que é uma escolha que ele faria se não fosse ela? Talvez. Assim, às vezes a gente vê um filme ruim, um filme não tão bom, e fala, por que esse cara topou isso aí? O Kevin Costner me falou isso uma vez. Ele falou, às vezes eu aceito fazer um filme porque tem amigos meus trabalhando, ou é numa locação, num lugar que eu quero ir, ou é um diretor que eu curto e quero trabalhar com ele, ou às vezes o assunto é bom, e o personagem é bom, e às vezes o filme não colabora. Isso acontece, né? Minha primeira entrevista com o Harrison Ford, eu fui porque eu queria falar com o Harrison Ford, mas era um filme tão ruim, era Firewall, segurança e risco. Puta, filme ruim do cacete, né? E ele falou, o diretor é o Richard Lone Crane, é meu amigo há quantos anos, eu queria trabalhar com ele, e calhou de ser nesse filme. E eu assim, que merda, né? Que sorte a sua. Calhou de ser um filme horroroso esse aí. Mas, né, falei com o Harrison Ford, foi a minha primeira entrevista com ele. Depois eu falei com ele mais umas três, quatro vezes. Bom, acho que a gente pode entrar, já que a gente está em Harrison Ford, né? Viu? Ó, já fui. Puta linde. Já levantei a bola aqui, pau! Depois eu pergunto dos filmes, então, que você faz no seu Instagram. Não, quer perguntar, pode perguntar, depois a gente volta. É, filmes que só eu gosto. Eu sou meio assim também. Eu fiz uma série, que vou terminar já, né? Está quase no fim da série já, que vão ser 365 filmes. Eu quero um ano de filme que só eu gosto. Porque depois, não sei se eu vou fazer um podcast, vou fazer um livro, mas alguma coisa eu vou fazer. Muita gente fala, ah, você não contextualize, não explique, eu fico... Ah! Explicarei. Mas eu fiz uma lista, e assim, a minha lista está aqui, infelizmente a lista está com 400 filmes, e eu vou cortar esse bolo. Literalmente, está com 399 filmes. E eu vou eliminar a rebarba aqui, porque eu já começo a segunda lista depois, que aí é só filmes perfeitos para você se apaixonar para o cinema. Olha o primeiro aqui. Excel, então vamos lá. Por que você escolheu Indiana Jones? Eu sei que, é que nem falaram, qual é o melhor jogador de todos os tempos? Para o Zidane. Ele falou, o Ronaldo. Ele falou, por quê? Ele falou, por quê? Então assim... Você já viu aí com o cara jogando? Mas eu quero ouvir os seus motivos. Ronaldo. Futebol para mim é tão familiar quanto física nuclear, não entendo nada. Minha namorada, advogada e corintiana, e ela me fala tudo, porque ela é dessa. Não, não estou afim de ver o jogo não. Qual foi o jogo que teve agora? Sábado, domingo? É, da Libertadores? Flamengo e Palmeiras? Não, não, foi Corinthians e Grêmio. Ah, tá, é verdade. Domingo. Do Brasileirão lá, né? Ela chegou lá em casa e falou, não, nem está afim de ver o jogo. Falando comigo e ligando na TV, né? E eu fiz uma foto dela depois assim, ó. Xingava e falava, eu falei, admiro, né? Admiro. Acho admirável quem tem essa paixão por futebol, eu ainda não tenho, mas estou aprendendo com ela. Falei para ela, não vou poder ser corintiano, não posso, porque meu irmão é corintiano e assim, não dá para eu ter o time do meu irmão. Sim. Não dá, não dá. Eu era flamenguiza quando eu era moleque, né? Hoje em dia... Tanto faz. Não faço ideia quem joga no Flamengo. E é a melhor fase agora do Flamengo. Zico joga ainda, não, né? Zico, Zico ele saiu, tá machucado. Eu lembro do jogo que ele se machucou, tá? Eu assisti, Bangu. Engraçado, que quebrou a perna do Zico ali. Mas vamos lá, por que Jelan Jones? Cara, assim, para mim não tem nada mais incrível do que cinema, tá? Não tem, não existe. Para mim, é o meu trabalho, é o meu lazer, é a minha conexão com o mundo, eu consigo ditar a minha vida inteira com cinema, com filmes que eu vi no cinema, com filmes que eu fui descobrindo depois, eu consigo mapear toda a minha vida, desde que eu tinha cinco anos de idade, quando eu fui ao cinema assistir Superman no filme, até hoje, cronologicamente com filme, então para mim não tem nada que me pegue mais. E alguns filmes são a cápsula do tempo, são o retrato de uma época, e alguns são completamente atemporais. Eu acho que, quando o George Lucas inventou o Indiana Jones e o Spielberg, foi no projeto, que não era o diretor original, ele escreveu o Philip Galfman para dirigir, e que chamou o Lawrence Kazan para poder escrever o roteiro e tal, e entrou o Harrison Ford, que também não era ele, era o Tom Selleck, que ia ser o Indiana Jones. Então, eu acho que esses elementos foram se somando de uma maneira tão única, e nunca foi repetido. Então, para mim, eu não sei dizer qual é o melhor filme de todos os tempos, mas eu consigo dizer que, dos cinco melhores de todos os tempos, para mim, Cassa Luz da Acre Perdida está lá entre esses cinco filmes. Eu acho que é o filme perfeito de todas as formas. Ele me dá, do ponto de vista de quem escreve sobre o cinema, é um roteiro perfeito, é uma direção perfeita, ele não tem nenhuma gordura, tudo o que acontece no filme obedece ao filme, não tem nada que aconteça que seja fora do lugar, então tudo está obedecendo a narrativa, mesmo as cenas cortadas, foram cortadas, e elas não fazem falta no filme, no produto final, e como quem é apaixonado por cinema, cada vez que eu vejo, eu me redescubro como fã de cinema. Eu volto a ser aquele moleque de oito, nove anos, quando eu vi pela primeira vez, bobo, chapado, com o que eu estava vendo, porque o Spielberg criou um mundo que é atemporal, já era atemporal na época, o filme se passa em 1936, ele foi lançado em 1981, então eu sou transportado de novo para aquele mundo que ele criou, que é completamente irreal, de mistérios e de artefatos sagrados, com poderes mágicos, e de heróis completamente falíveis, heróis que se ferram, que levam porrada, e uma mocinha que não é uma mocinha idiota, que ela também é tão forte quanto o herói, é uma conjunção de fatores tão absurda, que é muito difícil de ser repetido, às vezes a gente tenta, talvez, obviamente, não chegando perto do brilhantismo de Caça das Mães, mas a múmia de 99, muita gente tem uma memória afetiva muito grande pelo filme, que não é tão bom quanto, porque Steven Summers, lá embaixo, Spielberg, lá no Olimpo, que sumiu o Steven Summers também, nunca mais fez nada, acho que quase 10 anos que ele não tem filme novo aí, vai entender, conversei com ele também, no set de G.I. Joe, G.I. Joe, pelo menos eu fui na República Tcheca, eu fui em Praga por causa de G.I. Joe, então valeu a viagem, tá ótimo, uma viagem joia, e também não acho o filme horrível, mas não foi o bastante para eu colocar na minha lista, nenhuma das duas, eu acho que tem limites, até para os filmes horríveis que eu acho legais, mas esse G.I. Joe não deu não, então eu acho que é um, é uma matéria-prima que muito diretor hoje tenta seguir, os filmes da Marvel são aventuras que eles querem fazer, Caçadores da Arca Perdida sempre, é aquela coisa que está sempre em movimento, é sempre dinâmico, o Lawrence Kasdan falava assim, a cada 10 páginas do roteiro, alguma coisa tem que acontecer, com o personagem, alguma coisa tem que acontecer, para a gente estar sempre ligado no que está acontecendo, e se você ver o filme é isso, é um filme que ele é frenético, mas ele nunca perde o foco, ele nunca perde a mão, então assim, e eu admiro muito o Spielberg como diretor, porque ele é um cara que desde o comecinho da carreira dele, desde os primeiros filmes, ele sabia exatamente o que ele queria, eu estava lendo agora, eu fiz um texto falando sobre os 50 anos de encurralado, que foi o primeiro longa dele, que foi para a televisão, mas foi lançado em cinema em vários países, inclusive no Brasil, e ele é um cara que ele sabia o que ele queria desde então, ele tinha 20 e poucos anos de idade, e é um filme sobre um cara sendo perseguido no carro dele, por um caminhão que você nunca vê o rosto do cara, então tem um monte de metáfora, um monte de entrelinha aí, e na época, você filma para a TV, ele é barato, então um cara dentro de um carro, ele filma com back projection, então o cara está lá no carro, e você tem uma tela atrás dele, que você está projetando a tela, e o ator está lá no meio, então o pessoal balança o carro, o mundo ele falou, a gente vai para a locação, então ele pegou o mapa de onde ele queria, na Califórnia, mapeou onde o filme começa, e na estrada até onde ele termina, e ele falou, a gente vai seguir isso aqui, tanto que os filmes dele estão todos com storyboards, antes de ele começar a fazer, então ele mapeia todo o filme, porque o Spielberg fala, as coisas mais importantes no cinema, são cronologia e geografia, você tem que saber, quando a ação está acontecendo, e onde ela está acontecendo, você tem que ter uma noção, de onde as coisas estão rolando, e ele tem um conhecimento enciclopédico de cinema, obviamente, ele tem as melhores referências do mundo, Indiana Jones, é ele querendo fazer, uma aventura na Martinique, do Humphrey Bogart, ele querendo fazer, os seriados que ele via quando era moleque também, ele, o George Lucas, então é um filme de moleque, feito por caras que na época já não eram mais tão moleques, e um cara que tinha feito Star Wars, e outro cara que fez Tubarão, que na época eram os maiores sucessos da história do cinema, eles juntos fazendo um filme, para o estúdio foi assim, vai dar certo, então foi difícil até sair do, tirar do papel, Caçadores da Arca Perdida, mesmo com as pessoas envolvidas, mas tudo isso é o raio dentro da garrafa, você não consegue capturar duas vezes. Mas tem uma coisa, eu acho que a galera assistir hoje em dia, ele tem um, apesar de ele ter um ritmo alucinante, ele tem tudo que foi repetido isoladamente, em outros filmes de aventura, então a galera que não viu, ou que viu, sei lá, quando era criança, aí vai reassistir, tem a sensação de que, porra, mas isso aqui eu já vi, em Guardiões da Galáxia, isso aqui eu já vi, sei lá, qualquer outra coisa de aventura, até o próprio Spielberg também se referencia, por exemplo, você vai fazer de Jurassic Park, tem muitos também, de Caçadores da Arca Perdida, então a galera não cai a ficha de que, aquilo lá foi a primeira vez que aconteceu, a gente estava tendo essa discussão, de que aquilo lá foi a primeira vez que fizeram, entre aspas, lógico, tudo referência, mas, porra, um cara que juntou todas essas ideias, e hoje em dia a gente repete, na verdade, quem fez primeiro foi o Spielberg, e a gente está achando, tipo, puta, mas não tem nada novo nos filmes de hoje, na verdade, se você falar com o Spielberg, ele vai dizer, eu não fui o primeiro, ele sabe de onde ele tirou, tudo veio de alguma coisa anterior, a própria trilha do John Williams, ele mostra os filmes dos anos 40, 50, que ele homenageou, tem trilha de filme que eu não vou lembrar agora, eu vi um ensaio em vídeo dele um tempo, que eu não conhecia um filme, que a trilha é quase igual a trilha do Indiana Jones, ele falou, veio tudo daí, que é o sentimento de você ter, o filme é um crescendo, você vai se envolvendo emocionalmente, e você tem o payoff depois, que você vai, ou é tragédia, ou é comédia, ou você vai achando o cacete, ou não, então, todos os elementos caminham para isso, as pessoas que não conhecem, eu não falo nem de fã normal, porque cinema tem uma vida de história, para a gente se alimentar dele, e continuar tirando desse poço a inspiração, emoção, qualquer coisa, e quem é público de cinema normal, e que vê um filme e depois vê isso e fala, ah, eu já vi isso antes, o bom é tentar ver com outros olhos, falar, que tal você enxergar isso como se fosse, de fato, o precursor da coisa toda, que tal você dar uma chance, que você pode se surpreender, a pessoa que não dá essa chance, o que não se surpreende, é que não gosta muito de filme, gosta do oba-oba, gosta de ver a coisa da vez, aquela galera que chega no cinema e fala, tá, o que está passando aqui, vou ver o próximo horário, e vou decidir na hora aqui, então, talvez não é alguém que está muito investido, emocionalmente na coisa, também não quero ser o velho que fala assim, meu filho, antes de você ver esse filme, já aconteceu isso e tudo, tem que ser orgânica a coisa, eu descobri Hitchcock com o tempo, eu descobri Bill Wilder com o tempo, e Kurosawa com o tempo, e John Ford com o tempo, mas eu tive uma criação, que cinema entrou na minha vida muito cedo, porque quando eu fui ver Superman no cinema, que eu era criança, a minha vida se definiu ali, e foi ali mesmo, eu saí de lá falando, eu quero ser jornalista, eu amo esse negócio aqui, que eu não sei o que é, uma sala escura com o tróis projetado, e super herói é da hora, então eu saí daquela sessão, com a minha vida mapeada já, eu já sabia o que eu queria, então eu fui um cara muito curioso, na época de videolocadora, que eu ia alugar filme na quinta, para devolver na segunda, eu pegava seis, sete filmes, e meu pai falava, pode pegar, mas pega um clássico junto, senão nada feito, então eu pegava um filme clássico, e pegava um monte de coisa nova, e fim de semana imersivo, para ver coisa, e meus pais sempre deram muita, sempre me estimularam muito, para ver filme, para ler e tal, porque meu pai não teve estudo, estudou até a quinta série, minha mãe era doante de casa, minha avó sempre apaixonada por cinema também, então sempre veio muito dali, o gosto que eu tinha por arte, e por mim me perder nesse mundo, porque assim, podia estar enchendo o rabo de cachaça, podia estar fumando umas conhas, mas eu estava lendo o gibi e vendo o filme, então estava tudo bem, não que depois eu não enchesse o rabo de cachaça, senão o fumaço não adiantou nada, mas estou aqui vivo, e essas coisas acabaram fazendo parte da vida, então quem começa a ver filme agora, eu acho brilhante, porque você tem aí um mundo para você descobrir, um amigo me contou uma história essa semana, que eu até chorei quando ele me contou, porque eu sou um pudim, ele tem uma filha de 12 anos, ele falou, cara, minha filha só quer saber de TikTok, TikTok o dia inteiro, aí me mostram as músicas, que o pessoal faz dancinha, e eu assim, é sério isso? Meu pau se esfregando no senhor, ele falou, é sério, puta merda, eu falei para ele, quando eu era moleque, quando você, que é um pouco mais velho que eu era moleque também, quando nossos pais eram moleques, quem ouvia rock'n'roll nos anos 50, era o cara que estava perdido na vida, não vou comparar, porque eu acho que aqui a coisa está indo no extremo, mas eu não sei até que ponto eu virei o velho que diz isso aí, é um extremo ou você fala, tem que ter uma linha a ser traçada aí, enfim, aí eu peguei um monte de gibi que eu tinha e dei para ela ler, então ela está lendo na Hora da Aventura, uma versão do Mágico de Oz nova que eu ganhei e tal, então ela curte ver outras coisas, e ele falou, duas semanas ele falou, cara, entrou Ladrões de Bicicleta no TVC de Premium, o filme que deu origem ao neorealismo italiano, do Visconti e tal, e eu mostrei para minha filha, eu falei, você é bem louco também, porque a menina já está difícil ver alguma outra coisa, você vai mostrar o quê? Um filme italiano, em preto e branco, pós-guerra, lento, e aí ele falou, e aí foi o seguinte, a gente foi almoçar no domingo, e eu comecei a falar da família, do avô dela, do bisavô, que vieram da guerra, aí ela começou a ficar interessada e tal, aí ele falou, você tem vontade de saber como é que era a vida do seu avô, do seu bisavô, quando acabou a guerra, vai, achar interessante, ele falou, é, se fudeu agora, aí acabou, ele falou, vou te mostrar um filme, ele falou, quando ela percebeu o anzol e a linha lá, já era tarde, não ia dizer, ô pai, que saco, aí ele falou, coloquei o filme, e olhei para a cara dela, ela estava com aquela cara de tipo, puta merda, vou ter que sentar aqui duas horas, para ver essa chatice, só que à medida que a história foi andando, é um protagonista, é uma criança também, é um mundo que começa a se envolver, ela começou a se envolver, porque é do ponto de vista da criança, e ele falou, eu via ela entendendo o lance do pai, que não queria roubar na frente do filho, mas que tinha roubações e não comiam, e tem o lance da bicicleta, aí ele falou, na cena que o pai bate na cara do filho, ela deu um grito e falou, não, por que você está fazendo isso, começou a chorar, e ele falou, peguei, porque a arte não tem, não tem, não tem idade, não tem época, no momento que, um bom filme, um bom livro, uma boa história, fisga você, não importa se ele foi feito agora, se ele foi feito nos anos 50, se ele é Casteloz da Acre Perdida, a pessoa que vai investir emocionalmente naquilo, ela vai ser fisgada, eu duvido, que alguém que nunca viu Casteloz da Acre Perdida, vai assistir, vai dizer, nossa, que filme chato, não vai, ele vai olhar e vai dizer, como é que eu não conhecia isso antes? Cara, engraçado que você falou, o ladrão de bicicleta, tipo, está na minha lista de melhores da vida, assim, eu assisti só duas vezes, uma vez antes de ser pai, e uma vez pai, e as duas vezes foi uma porrada absurda, assim, quando você comenta, putz, vou mostrar esse filme para alguém, que às vezes não está tão habituado com o cinema, realmente, o primeiro olhar é, vai, vai, vai falhar, não vai perder atenção, mas aí, quando você foi comentando, as cenas, até me arrepiou, assim, de lembrar o que eu senti, na porrada, quando ele me contou, eu fiquei assim, velho, você é um gênio, só digo isso, tinha que ser esse filme, tá ligado? Tinha que ser esse filme, é, pão pra caralho, aí agora ele falou, agora está mais fácil mostrar algumas coisas para ela, ele vai equilibrando mais, mas assim, tem tanta coisa boa, que você pode mostrar para tanta gente, que nunca viu, criança, adolescente e tal, então, agora Matrix vai voltar para o cinema, né, sexta-feira, reestreia o Matrix de 99, eu fico pensando assim, 99, velho, foi minha capa, na época, eu vi esse filme, antes de todo mundo ver, e quando eu fiz a minha primeira viagem para gringa, para assistir Star Wars episódio 1, Matrix estava passando, fazia algumas semanas, em Nova York, eu estava em Nova York, e eu falei, vou para o cinema ver Matrix, já tinha visto duas vezes no Brasil, ainda fui mais três lá, porque é um filme bom para cacete, porque tem um monte de referência, mas ele não está sendo didático com essas referências, ele está te investindo emocionalmente nessa referência, para você se entregar nessa coisa, muita gente fala de Marvel hoje, Marvel é pobre e tal, não é cinema, eu entendo tudo isso, é um produto corporativo, mas quando você tem um filme como Vingadores Ultimato, que faz não só 3 bilhões, mas que eu fui na plateia, e eu vi um cinema cheio, todo mundo chorando no fim, eu não posso olhar para isso aqui e falar, é só um produto, é uma coisa que as pessoas tiveram investimento emocional também, e está aí, está todo mundo mergulhado, pode gostar ou não, pode entender ou não, mas está aí, quem viu Get Back nas últimas semanas? Dequim Assuchio, eu enlouqueci vendo aquele negócio, eu nunca, assim, eu não esperava nunca, que eu fosse ficar tão emocionado vendo aquilo, mas você está vendo, pôr uma carta compondo Get Back, com os caras na frente, e aí você fala, velho, o que é isso que está acontecendo, e como é que ninguém nunca tinha visto isso, é muito genial. A arte, ela fala por si só, e ela tem que falar por si só, mas quando você sabe o que gerou aquilo, é muito foda, tá ligado? Tipo, toda a história, aí no caso do Indiana Jones, toda a história de que, primeiro, eles são uma geração que eram de amigos, e eles conquistaram o mundo juntos, isso para a gente, é tipo assim, caralho, porque a gente fica pensando assim, um dia, a gente vai poder contar essa história, tá ligado? Mas conta que eles estavam na praia, no Havaí, o George Lucas não sabia se ainda tinha acertado com o Star Wars, e aí ele comentou dessa ideia, mas que ele nem iria dirigir, não, ele não queria dirigir, era para o Philip Kaufman dirigir, e o Philip Kaufman escreveu a história, eu não encontrei nada, o meu também, o Philip Kaufman, ele fez o argumento original com o George Lucas, era parar um monte de coisa, e quando o Spielberg entrou, ele puxou o Lawrence Kasdan, que era um cara novo também, e assim, essa turma, Scorsese, De Palma, Coppola, George Lucas, Hal Ashby, John Carpenter, Spielberg, todo mundo é meio contemporâneo, e eles eram muito amigos, né? Você sabe que até hoje, o George Lucas paga uma grana para o Spielberg, por causa de Star Wars? Porque quando o George Lucas fez Star Wars, ele terminou, ele mostrou para os amigos, né? E todo mundo falou, o pessoal meio artsy, né? Não, você tem que fazer isso, e o Spielberg falou, mano, você vai fazer uma bilheteria de todos os tempos com essa merda, você não tem noção, ele falou, não, não vou, eu vou sim, não vou, eu aposto uma grana, eu aposto, assim, a aposta foi, e o George Lucas viu contados imediatos do terceiro grau, que é do mesmo mundo, ele falou, é o filme que eu queria fazer, desgraçado, uma coisa mais cerebral, uma coisa que faz a gente refletir, acho que eu fiz uma besteira para criança, ele falou, todo ano tem um percentual do filme que eu vou te pagar, e vice-versa, ele falou, beleza, quem ganhou mais dias nisso aí? Então até hoje o Spielberg ganha uma graninha de Star Wars, sem nada a ver, se bem que Contados imediatos foi o segundo maior filme do ano, então ele também não estava tão, 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 tão foda da curva. Mas eu acho fascinante o entendimento do Spielberg em relação ao mercado, assim, tem uma curiosidade também que eu estava vendo lá, que na hora que eles estavam fazendo o derreter da cara do nazista lá no final, teve, estava muito exagerado de, de escroto, de, tipo, visualmente estava bom, tá ligado? E aí a galera falou, ah, então esse filme vai ter que ser para 16 anos, ele falou, não, peraí, então vamos mudar, e aí ele botou um monte de filtro, um monte de coisa no meio da cena. As chamas, eram umas chamas, né, um fogo na frente. Ele tirou um pouco algumas coisas. Não existia, assim, a classificação na época, ou era o filme livre, né, PG, ou era R-rated. O Spielberg, ele sempre foi um cara que estava, né, no limite. O Templo da Perdição foi o filme que criou a classificação PG-13, que ele falou, não é para criança, não é porque tem criancinhas sendo torturadas e famintas, mas também não é um filme só para adulto, né, é uma aventura para todo mundo. E aí criaram a classificação PG-13 por causa do Templo da Perdição. Não, e tudo muito redondinho, né, tipo, cuidado com cada coisa. Até o fato de ele estar escrevendo na lousa, e errar lá, tem um erro de inglês lá, que ele confunde o que vai escrever, mostra que ele é um personagem imperfeito, que você tem que entender e se identificar com ele, tá ligado? Os melhores personagens são os personagens imperfeitos, são os personagens que dão merda, né? Eu estou escrevendo roteiro para filme e para série, tem um monte de coisa que está andando aí, e a minha preocupação é, onde eu vou foder o meu protagonista? Onde eu vou ferrar esse cara aqui? Ferrei aqui? Vou ferrar mais, mais na frente então. Ah, tá tudo bem? Não, não tá, vamos puxar o tapete embaixo dele de novo. Porque ele é, quanto mais falho, mais interessante ele é. E ninguém é mais falho do que, ele fala, o que a gente faz agora? Ele fala, não sei, eu estou improvisando. Estou improvisando à medida que a coisa está acontecendo aqui, eu não tenho plano aqui, não tem como seguir um plano aqui. Tem várias coisas, uma coisa é essa dos caras serem amigos, que o Scorsese que fala do letreiro do Star Wars no começo, ele assiste, ele fala, não entendi porra nenhuma desse filme, quem que é rebelde? O que que é isso? O que que caço esses bichos esquisitos? E aí ele fala, a maior contribuição do Scorsese para o Star Wars é, porque você não escreve o que está acontecendo no começo, e aquela porra daquela entrada icônica de Star Wars, com aquele letreiro que vai afundando no espaço assim, é uma contribuição do Scorsese, que também era muito amigo dele. Agora, uma coisa do filme do Indiana Jones é impressionante, como várias vezes você fala, cara, para um filme dar certo, várias coisas mudam de curso, e por exemplo, eu vi a fita de teste do Tom Selleck, que não pode fazer o filme, e aí os caras falam, o Spielberg fala, eu quero fazer com o Harrison Ford, e o George Lucas fala, nem fudendo, eu não quero que todo filme meu seja o Harrison Ford, eu quero que você acabou de fazer Star Wars. Ele tinha uma coisa tipo, já repetiu o Harrison Ford, que ele fez American Graffiti, e fez Star Wars, chega, mas tem como ser outro ali? É, porra, e depois o que o cara fez nesse filme, não tem, você não consegue imaginar o personagem sendo outro cara, por isso que também o Indiana Jones, ele fez com sei lá quantos anos, e depois o último aí. Não, o último é o que vem, né? ele vai fazer de novo, né? Vai estrear ele com quase 80, mano, assim, bizarro. Não, não, velho. Exato. Ele inclusive combina com o personagem, por ser meio cafajeste, assim, e ele não envelheceu mal, assim, envelheceu mal, lógico, todas essas questões sociais, mas, eu digo assim, eu olho para o Harrison Ford, e eu consigo entender, que ele era um cafajeste daquela época, e daquele jeito malandrão, se fosse o tom sério, que eu já ia ficar, mano, os caras de bigode, puta velho, tipo, bigodão, eu estou quase desfazendo a sua cadeira aqui, é que senta uns gordos aí, velho, e aí a cadeira está começando a... Meu toque pega, eu estou literalmente parafusando o seu troço. Você quer trocar de cadeira? Não, não, está ótimo. está ótimo. É o toque louco aqui, está tudo de boa. Mas essa discussão foi uma... Sinto uns gordos aí. Desculpa você que foi convidado, um pouco acima do peso, aqui do Planeta Podcast, foi mal aí. Não, é tudo amigo nosso, os gordos, não tem problema. Mas foi até uma discussão, entre eles, do quão imperfeito ele seria, que o Spielberg queria botar o cara alcoólatra, um puta drama. o original era tipo, não, vamos ver até onde a gente pode ir nele ser um fodido, porque ele é. Se você pensar bem, ele pegou a Mary quando ela era uma criança, mano. Ah, pode crer. E ele não, ele já era um adulto. É. E só no vídeo você fala assim, cara, anos 30, mas safadinho você, hein? Não, e ele ainda falou, você sabia o que você estava fazendo. Puto escroto, né? Puto. Você sabe uma cena que eu reparei nisso, como as coisas eram diferentes nos anos 80? É, aquela cena, bem a primeira cena lá, que os caras vão pegar, a cena famosa lá, que ele troca areia e tal. Do ídolo da fertilidade, que eu tenho um pequeno. Você tem? Que, porra, ele está com o cara lá que depois vira o Doctor Octopus. Primeiro filme dele, o Alfred Molina. É. E eles atravessam a parada com chicote, que tem um alçapão ali, eles atravessam com chicote, e quando o cara vai atravessar, ele meio que se abraça, o Indiana Jones segura ele e puxa. Quando ele puxa, o cara meio que abraça ele. Aí ele empurra. E aí ele empurra, tipo, sai daqui, bichona, sei lá, alguma coisa, não quero contato com outro homem hétero, entendeu? E você fala, cara, como assim, né? Você acabou de salvar o cara, o que que tem? Tipo, o cara estava te segurando para te salvar. E o cara já mostra, sai daqui, sai, não encosta em mim, porra. Eu não tenho essa leitura dessa cena. Eu acho que é meio, tipo, não me toca, mano, tipo, o que que é, né? A gente não está aqui para ficar, é um trabalho aqui. Porque para ele é um trampo. O outro que está, tipo, o outro é malandro, já está pensando nas meras, mas o Indiana Jones, ele está lá, tipo, é mais um trampo que eu estou aqui para recuperar uma relíquia. Você acha que é, um negócio meio, é, porra, você vira sozinho. eu acho que é mais, tipo, não me atrasa, né? Não faz merda aqui, a gente tem um, a gente não sabe o que vai pegar aqui dentro. Eu achei que foi verdade. Eu não estou nem aí. E, cara, você vê umas coisas muito, como o Spielberg é o maior trabalhador, né? Tipo, tem uns detalhes que eu fiquei vendo lá, que tem aquela cena que, mano, dura três segundos, que é uma vista, assim, da, acho que é do Egito, inclusive, e aí, é na, na paisagem original, é, está cheio de antena, de cabo, de televisão e tal, e aí o Spielberg fala, porra, isso aqui, a gente está nos anos 30, tem que ter antena de televisão. cara, ele manda tirar todas as antenas. Hoje em dia seria, check para o pessoal digital apagar. Eu conheci um cara que, uma amiga minha trabalhava com efeito especial, trabalha ainda, fez Marvel, um monte de coisa, e ela namorou um cara que trabalhou em Harry Potter, a gente saiu, na Nova Zelândia até, e eu falei, o que você fazia? Ele falou, cara, meu trabalho em Harry Potter, foi o quarto que ele fez, era apagar espinha da cara dos adolescentes. Puta, todo mundo adolescente, a cara toda estourada, ele falou, meu trabalho era apagar a espinha da cara desse povo todo. E faz sentido, porque em Harry Potter não dá para ter espinhas, se fosse um outro filme mais... É, não dá. Harry Potter é ele folhinho. Tive que dar um trato ali, então olha que louco, a gente tem o apagador de espinhas. Nessa época eu não tinha, era tudo prático. Então assim, aplausos para os produtores, o line producer, e os assistentes de direção, que tem que ir em cada casa falando, então. Desinstalar e instalar de volta. Pois é. Porque não dá para desinstalar por um abraço. Que é um trampo, mas cinema é isso, é um hiperrealismo, você faz a ilusão da realidade ali. Dois segundos, para dois segundos. E os atores que eram bonitos, também tem um negócio, porque se aparecer na tela, você tinha que ser bonito. Agora tem um negócio, que também fala do profissionalismo dele, e o pessoal falava mal do Kubrick, que mandava pintar rosa lá, e os caralhos, Spielberg também meio chatinho. Esses caras todos são... É que o Kubrick ia nos extremos, o Kubrick era foda. Tinha uma colunista na set, a Dulce, a Dulce da Marcelino de Brito, e ela morou em Los Angeles, em Hollywood, nos anos 50. Então ela acompanhou um monte de coisa. Ela foi no set de Janeiro Indiscreta. Que foda. Ela me fazia inveja. A Dulce era um doce, já morreu faz um tempo. E ela contou que ela foi no set de Spartacus. e ela ouviu o Kubrick falar pra um cara naquela cena final com todo mundo crucificado, né? Ele falou, o figurante lá da última linha não tá se mexendo do jeito que eu quero. Vai lá e manda ele se mexer assim. Aí o cara falou, mas o Kubrick é um boneco que tá lá. Então eu quero que vocês amarrem algumas cordas nos braços dele, eu quero que alguém fique atrás e puxe nessa onda, porque eu quero que o boneco se mexa como eu quero. Ele é louco. Caraca, velho. Mas olha que interessante. Nessa cena aí das cobras, né? Que também é uma das cenas que sempre falam e tal, aquele 10 mil cobras e tal, colocaram lá as cobras. Tinha mangueira no meio. Colocaram mangueira no meio e tal. Que foi uma puta cena foda de fazer. E aí, no mesmo lugar que tava sendo gravado, tava sendo gravado iluminado. E aí a filha do Kubrick foi lá visitar e viu muitas cobras. E aí daquela época já tinha Maria Paceata. Entendeu? Que é filha de um cineasta. Que encaixa perfeitamente com a Maria Paceata de hoje em dia. E aí ela viu as cobras e falou, mano, essas cobras tão sendo maltratadas. E aí ela foi denunciar o filme e a gravação por causa de maltratos dos animais. Falei, caralho, velho. Até nessa época. Esse, ó, o submarino é um submarino emprestado do Wolfgang Peterson que tinha feito o Das Boot. É o mesmo barco. Ele falou, tem um barco aí? Tem. Presta aí. E o próprio Kubrick cedeu cena do Iluminado pra Blade Runner. Então a galera tava toda junta, né? Nessa cena das cobras tem uma parte engraçada que eu vi que o Indiana Jones ele tenta afastar as cobras com fogo, né? E aí tem uma parte de making of do Spielberg pegando uma cobra pelo pescoço. Sei lá se cobra tem pescoço, né? Mas pegando ali perto da cabeça e falando assim você tá estragando o meu filme. Porque no roteiro as cobras têm medo do fogo e elas se afastam. Você não tem desgraça. Só que elas, mano, são répteis que querem se aquecer. Então elas iam pra cima do fogo. Não se afastavam, tá ligado? E aquela cena que ele dá de cara com a cobra tem um vidro no meio. Tem um plexiglésio que foi apagado depois também. Ficou bom pra caralho. Ficou muito bom, né? Porque não dá pra perceber nada ali também. Hoje não dá mas no original você via um brilho. Ah, é? Sim. Se você tiver uma cópia pré-Spielberg dá um tapa Ah, entendi. Tá lá. Dá pra ver o reflexo, assim. É, muito rapidamente mas dá. É que hoje em dia você não vê mais nada. Tá tudo apagado já e os originais não tem. É como Star Wars. Boa sorte em ver o Star Wars original. Ah, entendi. Nossa, os caras também são perfeccionistas pra caramba. Eu tenho o Star Wars antes da edição especial em VHS mas tá tudo mofado. Só que tem quem limpe o troço e tal. Um dia se der na cabeça eu peço por caramba. A galera é muito stalinista, né, velho? O cara fica deletando os defeitos do filme de 40 anos atrás. Mas o Espírito parou de fazer isso que quando ele fez os 20 anos de ET que ele fez a edição especial do ET ele se arrependeu depois. Ele falou nunca mais vou fazer isso. Acho que o filme tem que ser um retrato da época que eu fiz. Tanto que a cópia que ele fez que trocam as espingadas pro Walkie Talk não tem o menor sentido isso. Hoje não. Hoje tá todo mundo com arma de novo. Não tem isso não. Ah, entendi. É, então eu também acho. Não faz o menor sentido. Era aquilo ali. O George Lucas... Mas aí eu penso se você é dono do seu filme e você quer dar uma melhorada você não pode? Não, eu acho que você tem o direito só que eu não acho que faça a diferença. A obra é sua ou a obra do público? Quem que é o dono da obra quando ela já tá liberada por mundo? Acho que já foi. Então o Ridley Scott ele fez a versão final dele de Blade Runner faz alguns anos, né? Então tem várias versões. Eu gosto muito da última versão dele e eu gosto também da primeira que foi a que eu tenho carinho, né? Com a narração que às vezes é completamente adequada, né? O filme no ar tem narração e às vezes você fala cala a boca Harrison Ford deixa o silêncio falar um pouco aí. Agora na pandemia o Coppola fez mais uma versão de Apocalipse Now a 98ª versão do filme. Stallone remontou o Rock 4 inteiro agora. Ele pegou um filme ruim e transformou num filme igualmente ruim que é Rock 4, né? É ruim. Mas tá lá. Mas eu acho que Apocalipse Now acho que é um que dá pra entender o trauma. Porque tudo que ele passou nas gravações eu entendo que tipo assim ele realmente não fez o filme que ele queria naquela época, tá ligado? Um ano filmando um ano filmando não dá. Não existe um filme que fique um ano rodando. O público fez isso com de olhos bem fechados, né? Logo de olhos bem fechados, né? Tanto que quando lançou já lançou e com ele morto. Pois é. É verdade. Tem uma história que eu nunca confirmei se é real mesmo mas que o Kubrick filmou metade do Inteligência Artificial? Não. Ele escreveu o roteiro do Inteligência Artificial mas sempre desde que ele escreveu ele queria que o Spielberg tivesse feito. Ele falou isso é um filme que é a sua cara. E nunca saiu do lugar. Ele morreu e tal aí chegou um ponto que os herdeiros do Kubrick falaram tá aqui o roteiro e aí? E aí o Spielberg pegou ele mesmo reescreveu o roteiro deve ter tido um monte de Script Doctor com ele fazendo mas ele assina o roteiro de Inteligência Artificial também que eu gosto do filme. Eu gosto também na época criticaram pra caralho eu coloquei na capa da série a minha crítica. Você foi um deles então eu não gostei do final do filme mas depois eu pensei o que eu queria de final era muito angustiante então deixa o robôzinho ter o final feliz dele lá eu não queria final feliz da puta do robô. É o Spielberg também. É isso que eu tava pensando o Spielberg ele não é o cara que vai acabar num tom muito baixo curiosidade vocês gostaram de jogador número 1? Cara gostei eu gosto eu tenho um problema com o filme que ele tem um fator onde está o Wally que é um pouco me distrai da história sabe? A gente perde tanto tempo vendo um Batman ali olha um Dread ali que você fala foda-se isso eu quero ver o filme Você acha que tipo muito foco no easter egg é isso? O livro já era isso então não tinha não tinha como fugir porque o livro é uma celebração da cultura pop o filme tinha que ser então inevitavelmente tinha que ter se não tivesse isso a galera ia falar porra mano não colocou nada que tem no livro então assim ele tá lá entre a cruz da caldeirinha não tinha muito o que fazer e no Indiana Jones tem uns easter eggs bons né de Star Wars tem pelo menos dois ali sempre tem que é um é muito bom que é o C3PO e o R2D2 na parede um do lado do outro no meio do zero glifo eu mostrei isso pra Camila nunca tinha percebido é porque você vai perceber se você ler o sobre se você tá vendo um filme no meio de um filme você fala não peraí vai parada isso aí é um fenômeno do VHS quando a galera tinha a fita eu falava o que é isso aqui que tá acontecendo e tem o avião lá que é eu acho que é OB que é de Obi-Wan e CPO do C3PO no tempo da perdição é clube Obi-Wan ah é o clube do começo do filme em Xangai é clube Obi-Wan teve o negócio do som da realmente curiosidade não tem como você perceber né mas depois você nunca mais consegue desperceber essa porra mas quando ele balança a hélice é o som das navezinhas os tiros o som da Millennium Falcon também o motor cagando é um som que eles tem lá na library eles usam o tempo todo também isso é muito curioso esses negócios como eles reutilizam o som tem um agora eu não vou lembrar qual é o William Scream é do grito ah se você colocar no Google quais filmes tem vai aparecer tipo mil e poucos é maravilhoso é uma piada interna da galera do cinema que tem esse grito e aí eles usam esse grito meio que como uma piada em qualquer lance vou até colocar a gente ouvir um William Scream tiro, morte tem Star Wars esse grito também tem todos os filmes tem um dos filmes completamente inusitados tem tipo o mesmo grito em milhões de situações e a galera usa exagerado pra caralho aí vamos mano a gente nunca percebeu como estamos ouvindo aqui a gente vai William Scream tá aqui tem um monte aqui fiz até uma compilação aqui vamos ver se tem aqui só um rapidinho vamos lá esse filme é de 53 tá 53 no mesmo filme e no mesmo filme de novo cara são três vezes aí aqui Damn eu adoro esse filme de 54 que é O Mundo em Perigo de Formigas Gigantes os caras adoraram o grito né porra entregou a galhofa também né mano o cara já assumiu a galhofa ó Star Wars é aí que começa a ficar né o grito é do Stormtrooper tá ligado o cara o ataque também caçadores olha lá tem uma versão também puta mas isso é muito bom porque são cenas do cara caindo que são exageradas também tá ligado duas vezes o mesmo filme tá três cara três vezes o mesmo filme é um absurdo Howard super-herói enfim procurem William Scream que temos vários exemplos várias cenas o cara nunca imaginou que o grito dele original ia ser tão utilizado né cara impressionante como a galera do cinema também quando vira um negócio a galera faz questão de botar também né o Bullet Time do Matrix depois que que usaram no filme qualquer comercial de TV tinha o efeito Bullet Time até que cansou o Bullet Time é o da hora do tiro que eles viram que eles usam três vezes no filme eles usam com Trinity na primeira cena quando ela dá um chute no cara logo no começo a hora do tiro e o final dele pulando com agentes no metrô atirando no outro ah é verdade que um de frente pro outro deitado assim isso então eles usam três vezes no filme depois todo mundo usou do nada tinha eu lembro de Wing Commander né um filme horrível baseado num game que eles iam ligar ao hiperespaço e o cara se joga pra trás assim e fica parado por que você fez isso velho parece que ele escreveu a cena só pra usar o negócio não tem não tem não tem por que fazer isso todo mundo em pânico fez uma piada com esse daí uma vez todo mundo em pânico é é isso né provável esse filme é isso que eles fizeram é porque é isso tava sendo tão utilizado em todo lugar que era uma cena que ela tava lutando com não sei o que lá e eles botaram também agora falando de roteiro tem a teoria da Amy do Big Bang Theory que você sabe essa história também sei isso é história você concorda só explicar pro pessoal eu acho engraçado mas porque ela é que encaixa isso que é o foda das teorias das teorias da conspiração que encaixa perfeitamente que ela diz que o Sheldon vai apresentar o Sheldon diz vai tirar a virgindade dela e ele mostra Caçadores da Arca Perdida e ela fala eu esperava outra coisa ele fala eu deveria ter dito que ia enlouquecer você no sofá e aí ela fala gostei do filme só que se você tirar o Indiana Jones tudo que acontece no filme se mantém o Indiana Jones ele não afeta nenhum acontecimento importante do filme e aí você vai olhar e realmente ele realmente ele só atrasa as coisas mas as coisas elas sempre vão pro rumo que elas deveriam ir mais ou menos porque ele é o gatilho da história toda então é provável que sem ele e sem a Marion e sem nada daquilo os nazistas não iam ter nem aquele medalhão então iam estar cavando eternamente não iam achar nunca a Arca da Aliança é ele que teve a sacada de onde estaria o lugar e isso é válido pra qualquer outro filme também isso é válido pra um monte de coisa então é uma teoria curiosa mas não se sustenta desculpa Big Bang Theory mas não colou é só legal né é só legal a gente saber que tá no hétero isso aí exato tem umas coisas que é só boa de saber mas também foda-se na prática não segura e não muda a experiência né tipo você vê o filme não é um negócio que você fala puta então acabou o filme tá ligado não de forma alguma Big Bang Theory faz meio isso né mas eu gosto dessas coisas de seriado até comentei em algum outro programa aqui que o Cobra Kai ele só existe por causa de uma piada do Barney no High Meets Your Mother você lembra dessa história não teve algum programa que do algum episódio do High Meets Your Mother não vou lembrar qual mas eu lembro quando eu assisti desse fato dele antes da galera falar né que era por causa disso que ele fala não porque o verdadeiro vilão é o Daniel e tal e ele explica faz toda uma teoria e faz sentido todo sentido também lembrei dessa história também que encaixa perfeitamente também que obviamente não é mas encaixa perfeitamente e aí por causa disso né dizem e eu acho bem provável ter surgido se a gente fizesse uma série desse jeito pensando assim tá ligado não acho que foi daí mas as ideias estão todas no ar em algum momento alguém pega tem um monte de filme que sai que você fala cara é tão óbvio isso como é que o próprio Rogue One quando saiu a ideia original é de um dos caras de efeitos especiais que ele falou no letreiro inicial de Star Wars está lá espiões rebeldes eu queria ver essa história nunca vi aí eu falo então vamos fazer essa história daí que surgiu Rogue One e puta filme inclusive tudo também reescrito no meio refilmado no meio final diferente que eles fizeram e tudo ficou pra melhor no final sim muito bom uma outra parada do do Indiana Jones do Indiana Jones que eu fiquei agora com esse negócio do Rogue One na cabeça aqui misturei as duas coisas eu misturei as duas informações quer puxar outro eu vou tentar me organizar eu misturei as duas coisas agora não consigo concentrar nenhuma porque ele falou do Rogue One eu fiquei com o Rogue One na cabeça e o que eu ia falar do Indiana Jones eu perdi completamente e aí eu fui tentar e eu não lembrei o que eu ia falar do Rogue One também agora eu acho muito da hora do Indiana Jones que como tem várias cenas icônicas por exemplo uma famosíssima que é aquela que era pra rolar uma treta ali entre ele e um espadachinho lá e ele mano dá um tiro no cara sim e aí rola uma parada que a galera da produção comeu comida estragada ali e o único que não comia comia enlatados era o Steven Spielberg e ele não passou mal e naquele dia o Harrison Ford não estava em condições de lutar né e aí e eles ensaiaram a luta você vê tem um monte de foto da luta eu não sei nem se aqui tem talvez até tenha alguma coisa que não aqui não tem foto da produção isso é um bagulho que tinha que sempre ter né porque o storyboard é uma história de quadrinhos perfeita aqui tem uma cena inteira que não foi usada no filme que é ele amarrado um submarino como é que ele foi de submarino até a caverna no final e ele ficou amarrado no periscópio então eles mantiveram na adaptação mas no filme eles cortaram então era isso a galera estava mal no dia o Harrison Ford estava cagando loucamente ele tinha ensaiado ele estava muito mal ele falou eu tenho um arma eu não usei ainda por que eu não dou um tiro no cara e filmaram e colou que é o mesmo cara que faz o nazista que ele briga no avião é o mesmo ator o Pat Roach que é o careca gigantão é o mesmo cara que está lá é o mesmo cara da espada e ele não é o mesmo cara do bar também o cabeludo não não é ele é o mesmo cara que aparece também em Tempo da Perdição que é um cara que briga com ele no final um dos indianos grandões que dão porrada nele mas esse ator acho que ele apareceu em mais de dois filmes eu acho do Indiana Jones ele era stunt coordinator ele trabalhava com os dublês e aí vem aqui tanto que o cara que está no avião nessa cena do fim é o produtor do filme é o Frank Marshall que está lá que quer ficar preso dentro do avião e que provavelmente morre quando o avião explode então é ele que produziu o Indiana Jones e ele que está nessa cena do avião dirigiu um monte de filme depois também tem uma cena tem uma cena agora eu esqueci acho que é uma do caminhão que ele fica embaixo que ele faz o Harrison Ford faz e passa a roda em cima da perna dele e estoura umas artérias é isso aí não confere você acha que é lenda? não isso não confere ele não fez essa cena essa cena é o Vic Armstrong que fez que era o dublê dele no filme a cena inteira ele fez nos close ups é ele mas ele está amarrado com um tapete embaixo e tal mas nenhuma seguradora ia deixar o aço do seu filme se emburacar embaixo de um caminhão não tem como mas o Vic Armstrong que fez que é uma cena que eles tiraram de um filme com o o o John Wayne um Weston que não lembro qual foi agora que eles fazem isso numa diligência o cara que está no cavalo e ele vai embaixo dos cavalos até o final da diligência então o Spielberg quis fazer a mesma cena depois é e essa que ele arrastou os caras cavam um buraco um sulco ali no meio do caminho do caminhão para o cara passar embaixo é mas é o Vic Armstrong Vic Armstrong que fez não foi o Harrison Ford tanto que você nunca vê o rosto dele claramente quando ele está fazendo as maluquices é a história do a magia da edição é a história que eles contavam é que todo mundo passou mal porque alguém alguém fez a comida estava zoada e vários dublês água né acho que era a água no Egito que deu uma zoeira lá e deu geral o Spielberg só bebia água mineral e comida dilatada por muito tempo a galera levava água engarrafada para escovar o dente turista por causa dessas histórias acho que hoje não tem mais isso mas é ator que faz a cena sem dublê é só o Tom Cruise e o Buster Keaton não teve nenhum entre esses dois e o Jack Chan o Jack Chan quebrou quase todos os ossos do corpo já tem o filme dele Armor of God 2 que ele tem que pular de uma árvore para um muro e ele errou o pulo e caiu e arrebentou uma vértebra e teve que ir para o hospital e quase morre e ainda voltou para terminar o filme depois não é impressionante os erros de gravação de Jack Chan eu nunca vou esquecer um guichê que é o buraco para passar o ingresso e ele se enfia lá no meio mas ele pula de pé com o pé na frente e ele passa e os erros de gravação ele tentando várias vezes e o Tom Cruise tem uma história muito boa que eu acho que é o Chris Pratt ou um desses caras que foi no talk show falou para estava falando chegou para o Tom Cruise e falou cara como você aceita que a seguradora aceite que você faça esse tipo de loucura que você falou isso ele falou eu faço o seguinte eu chego na seguradora o cara do segurador e falo então eu estava pensando em fazer isso pegar subir num avião ficar do lado de fora não sei o que o cara fala cara isso a gente nunca vai fazer ele fala tá bom próximo aí chama outro aí até o cara aceitar é isso que eu faço caralho e é muito vocês viram uma cena do novo Missão Impossível? qual é? só mostrando a cena mesmo mas o novo novo o novo novo que não saiu ainda vamos lá mission ele é maluco sabe que o chapéu foi para isso para poder trocar duas coisas foda o chapéu foi porque tinha que toda hora trocar de dublê então o chapéu era um jeito de esconder o rosto do Harrison Ford então ele botou o chapéu 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 do Indiana Jones foi escolhido para poder deixa eu ver se é assassino aqui peraí essa aqui é uma do trem uma das sequências do filme tem um helicóptero filmando lá em cima eles provavelmente estão brigando em cima desse trem clássico obviamente mas nossa velho caraca onde ele está dirigindo agora vem a parte boa disso aí e esse trem aí que foi destruído e só tinha uma chance eu fico meio irritado com esse tipo de coisa com a destruição é porque só tem uma chance que nem um avião lá do Nolan também o cara comprou um avião não sei quantos milhões só para destruir o avião é essa aqui que eu achei assim que é ele é um doente mental tá vamos adiantar aqui porque eu acho que o vídeo é um porra esse é a entologia cara é já entrevistei um monte de vezes o Tom Cruise um cara ótimo para conversar aqui eles tomam a rampa né destino a cena com o diretor com o Christopher McQuarrie parece que ele é um puta profissional tá aqui a cena é moto ele pula de moto e ele tá com paraquedas a moto vai caramba o cara é um doido ele tá com um cabo ali não é tudo de segurança mas o cabo vai embora porque olha isso meu Deus do céu você tá maluco mano é o cara viciado ele tá pedindo para morrer na real eu acho que vai ser a grande obra dele ele faz uns bagulhos tipo eu vi algum filme que ele fica um tempão embaixo d'água e que podia só fazer em uma tomada só e ele aprendeu a técnica de ficar tipo cinco minutos sem respirar é o missão cinco esse aí eu acho é o Rogue Nation ó deixa eu ver se tem esse aqui aquilo é no ensaio dessa cena tá essa cena o negócio vai mais de um ano ensaiando essa cena aqui pra ele fazer fora a estrutura que tem que ser montada ali tá lá e adeus com o paraquedas viajar a moto também olha isso velho nossa olha nossa velho que absurdo ó o paraquedas abrindo dele nossa impressionante cara impressionante bicho ele aprendeu ele aprendeu a pilotar helicóptero né pra poder fazer o Missão Impossível 6 o Fallout e assim você tá pilotando o helicóptero operando a câmera e atuando ao mesmo tempo e é um negócio meio novo que você aprendeu a fazer né não é tipo um negócio e o Henry Cavill assim tipo não vou acompanhar o cara é louco e o Henry Cavill deu entrevista agora ele falou assim o Tom Cruise falou você vai ficar do lado de fora do helicóptero e você vai atirando no meio ele falou claro aí o Lá da Santa ele falou é sério isso eu tô aqui eu tô aqui do lado de fora e o cara tá no outro helicóptero e eu tô aqui e tem que atuar tem que ficar uma cara tipo estou atuando isso é normal minha terça-feira cara o Tom Cruise ele é muito insano e isso é desde sempre né mas assim tá cada vez pior né e ele já falou pra mim ele falou o cara tá pagando pra ver um filme o mínimo que eu posso fazer é entregar o valor que o cara pagou pra me ver fazendo essa maluquice então tá lá mas eu acho que é uma desculpa ele tem um problema psicológico real o lance do avião do lado de fora quando o avião decora ele tem um cabo segurando ele mas ele tá do lado de fora do avião ele colocou só uma mente de contato pra proteger o olho e o diretor fala com ele mas cara se pintar um pássaro alguma coisa aí adeus ele ah mas ele vai conseguir fez oito vezes a cena pra ficar boa você tá documentando tudo isso ele deve tá né essa do mergulho é uma coisa insana tudo tem os documentários todos você acha de cada filme pra você ver a do mergulho é louco né o pessoal fala como assim bicho cara é surreal como ele consegue né porque dá uma merda e aí cara o cara aprende a ficar cinco minutos sem respirar mano tipo pra fazer uma cena certeza ele vai morrer em cena tipo é o grande ato dele tá ligado eu tava vendo um making of do segredo do abismo do James Cameron ele é uma matéria grande sobre isso aí e o Ed Harris fala chegou um ponto que eu falei eu vou morrer nesse filme porque eles eles construíram o cenário dentro de um reator nuclear abandonado um negócio muito grande então você enche de água até o topo você cobre então tem a pressão lá embaixo a galera tem que descer aquela porra toda filmar e subir e como é que você filma e o James Cameron é um doente mental né então assim na hora que ele tem que respirar líquido o líquido é experimental então ele não respira o líquido o ratinho na cena respira o líquido de verdade né eles colocam ele tá respirando fluido mas ele não então como é que você faz você enche o negócio e respira fundo aí mano e dá três minutos a gente vai abrir o negócio e o negócio todo vai sair cara que doido e aí isso aqui de erro aí tchau acabou foi só uma curiosidade tô aproveitando para ver todas as curiosidades do Satovski aqui cara o James Cameron ele vai fazer os avatares deles aí esses cinco avatares que vai ter mas ele a ideia dele é só a desculpa para ele continuar pesquisando no fundo do mar né acho que a pegada dele é essa mesmo eu acho que além do fundo do mar o James Cameron ele gosta de criar coisas novas tecnologia nova então ele criou câmera criou submarino criou submarino pessoal ele desceu a Foz das Marianas faz uns anos aí de um submarino que ele fez o design então não submarino é uma cápsula que desce até o fundo e depois sobe muito lentamente senão você morre e ele fez o design desse negócio e construiu e desceu e filmou e deve usar esse material que ele filmou no avatar porque deve ter coisa lá embaixo que ninguém nunca viu na vida os peixes com a luminosidade maluca e como o avatar é embaixo da água o maluco vai e faz entrevistei ele uma vez só mas assim cara foda inteligentíssimo e adora cinema também e é maluco por ficção científica e é um cara que ele tem quantos filmes na carreira dele? oito ó vamos lá Piranha 2 como diretor Piranha 2 Exterminador do Futuro Aliens 86 aí depois veio Secretos do Abismo Exterminador 2 True Lies Titanic Avatar oito filmes você soma os dois documentários o Ghost of the Abyss e o Aliens of the Deep dez filmes com um diretor você viu o documentário que não é dele mas ele é personagem da Disney que ele está procurando Atlantis não não vi ainda cara eu achei meio insano meio o James quebra mas está passando do razoável porque muito dinheiro envolvido num bagulho que não acharam nada acharam nada porque não tem nada liga pra mim alô não tem passa um pix pra mim agora com esse valor é um DDI que você resolve um monte de velho de 70 anos tá ligado andando de barco atrás de Atlantis o cara que tem muito dinheiro e ele tem muito dinheiro muito dinheiro e muito poder também porque assim Titanic foi uma coisa de louco pra fazer porque ele fez coisas que eram impossíveis fazer na época e jamais vão ser feitas de novo porque você não precisa mais construir um tanque numa praia com um cenário com a a escala natural da porra do Titanic em cima de um troço que faz assim e fez isso na costa do México então esse tanque foi usado depois acho que no James Bond lá no Tomorrow Never Dies e depois nunca mais você não precisa de tal hoje você faz tudo mas ele fez e ele foi acima do orçamento o primeiro filme que custou 200 milhões e aí o estúdio não conseguia bancar então dividiram com outro estúdio são dois estúdios que assinam mudou a data do lançamento e todo mundo falou ninguém vai ver essa merda história de amor de uma história que todo mundo sabe o fim olha só o que ele fez aí quando foi sair Avatar ninguém tá interessado em ver isso olha só de novo uma bilheteria da história de novo então eu ouço gente falando tipo nossa James Cameron vai lançar Avatar em dezembro quem quer ver isso eu vou assistir se eu vou apostar a grana eu aposto no James Cameron pocahontas no espaço foda-se eu vou assistir eu acho tão bom Avatar que filme foda eu acho incrível cara eu gosto do que ele representa não é o meu filme preferido mas por exemplo eu fiz questão de mostrar pro meu filho tá ligado mas é muito bom como filme mesmo a história é muito boa o filme ele é muito bem amarrado são coisas que a gente já viu antes são são convenções que a gente já viu antes claro que são mas é tudo tão brilhantemente executado que eu não consigo não ver sabe eu acho Terminator 2 basicamente é o 1 refilmado com mais dinheiro mas eu não consigo deixar de ver os dois e falar isso é um obra-prima isso aqui é vai ficar pra história já tá pra história uma outra coisa que eu queria trazer uma discussão que rolou no Matando Robôs Gigantes uma vez opa eu gosto muito inclusive sobre o chicote porque eu tava falando da silhueta porque eu não sei aonde que eu li isso mas tava falando que a silhueta o personagem ele é foda quando você consegue reconhecer ele até pela silhueta e a gente comentou do chapéu e tal que foi um recurso também de resolver um problema com o dublê e tal que você precisava ter o chapéu mas a silhueta realmente né a imagem dele com o chicote e a silhueta é muito foda tanto que na hora que a gente tava escolhendo a capa do podcast eu escolhi ele de pé falei pro nosso editor porque precisava ter o chicote e o chapéu bem à mostra assim sabe agora a discussão que eles tiveram no Matando Robôs Gigantes que eu acho muito pertinente que é uma discussão bosta porém me atrai é o chicote é uma arma merda é uma arma que não serve pra muita coisa como você usar ela como puta você consegue prender num lugar que eu já acho meio fantasioso você joga já tentou prender o chicote agora não prende ele volta pra você não você prende ele prende de enrolar prende porque a tensão que você puxando faz com que fique tudo preso lá então você prende funciona você joga e aí quando você tira a tensão você solta ele é um fã de Gernadio ele vai defender até o fim o chicote mas o chicote é uma arma incrível pergunta pra Michelle Pfeiffer na Mulher Gato ou pro Zorro ou pro Zorro é que assim eu não sei o que é que ela ele não tem arma laser na época ele não tinha um sabre de luz ele tem um revólver e em vez de ter uma espada ele tem um chicote que é tão eficiente quanto e você mantém os inimigos tudo longe de você porque aquele quando está lá na cara de um abriu tchau de fato dói deve doer mas o argumento não é que dói abre aquilo rasga mas o argumento que o cara colocou lá que eu achei muito pertinente é num corredor por exemplo você tem que você não tem lugar pra você mas num corredor você não pode usar uma minigun também que seria muito mais eficiente você moeu o cara mas você não pode pegar e mexer uma minigun que é pesado vai bater na parede aí não dá num corredor a gente viu em Oldboy que funciona um martelo o martelo é ótimo que você arrebenta todo mundo mas se você fosse escolher a sua arma você escolheu uma arma pra eu lutar aqui você vai escolher a primeira que você escolheria seria o chicote não não seria o chicote é que é anos 30 mas a coisa pra mim nem foi isso eu não lembrava que ele usava tanto chicote pra quem tem um revólver ele usa muito chicote mas tudo bem é muito mais o revólver não esquece é limitado você tem 6 balinhas lá que abraço mas é é muito mais charmoso lógico ele balança ele abre aqui os botões da camisa fica balançando fica suado você não põe é lógico eu sempre falo de gordilho se tem um homem musculoso suado másculo o gordilho já topou já gostou mas é lógico que eles colocaram pra criar o sex symbol o chicote eu acho que não foi pela eficiência acho que o Stuber não pensou vou botar o chicote porque o chicote você pode eu acho que tem pode desmoralizar eu acho que tem um componente da época dos equipamentos que eram fáceis de você ter um chicote muito fácil de você guardar manusear é melhor do que uma espada ele é mais eficiente em alguns lugares do que um arma porque um arma é uma coisa defensiva o chicote você usa pra um bilhão de coisas diferentes então qualquer cowboy do século 19 e tal no cavalinho dele tá lá o chicotinho brilhado porque é bom brilho tá lá mil e um atividades Beto Carreiro Beto Carreiro tem o chicote sim tá aprovado então é isso o chicote sinto que o Deco quer argumentar sobre o chicote argumente em nenhum momento aqui da discussão ele se posicionou quando falou do chicote até tomou ar ali mas é que o Deco é bastante fã do chicote porque ele é sadomasoquista também eu só ia falar que a Stephanie da esquina também usa mas era só isso quem? a Stephanie a Stephanie da esquina era só isso é só isso é melhor não saber André Stephanie da esquina André a verdade é que eu só me levantei eu não ia falar nada não tinha nada pra falar mas ele faz isso eu vi a cervejeira agora aqui sinto falta da minha eu tinha uma cedida pela Consul quando deu merda no meu programa o pessoal meio que tungou pegou de volta não ficou e eu não sei pra onde foi eu nunca vi a minha cerveja de volta isso faz muita diferença pra quem bebe cerveja eu usaria pra outra coisa eu não bebo muita cerveja mas eu usaria pra colocar meus refri aí dentro eu ia falar tem uma cerveja aí se você quiser eu tinha cerveja artesanal que o pessoal mandava pra mim então tava sempre cheio de cerveja artesanal inclusive precisamos falar com a Bloco 7 pra mandar uma cerveja artesanal pra gente e pra mandar uma cervejeira pra mim de novo quando eu voltar no meu canal a minha era vermelha a sua a diferença é essa vamos pras indicações porque a gente tem um negócio de indicação eu acho que você não vai ter problema com isso esqueci de te avisar peço desculpas você não vai ter problema com isso talvez eu tenha mas vamos embora a gente pega coisas que nos lembram então por exemplo quando a gente falou de se eu não me engano de A Vida é Bela eu indiquei Ladrões de Bicicleta porque sei lá coisas que quando a gente falou de A Vida é Bela eu indiquei Ladrões de Bicicleta e indiquei O Nevoeiro A Vida é Bela eu indico um balde de vômito que é um filme horroroso porra é isso aí você acha que sem entrar no Brasil ele ia ter ganho o Oscar em cima de A Vida é Bela eu acho que eu acho que A Vida é Bela é os trapalhões no holocausto olha é isso aí é isso aí eu acho que eles não podem ir pro holocausto eu acho eu acho o Roberto Benigni uma farsa ele e o Las Vampias estão lá um do lado do outro é isso aí concordo não entendi nada um do lado do outro mas por quê? vamos argumentar os dois marqueteiros do cacete quando eu falei mal da Vida é Bela aqui nesse podcast faltou só jogar pedras é porque a gente não te respeita mas é a segunda vez que você não me respeita e uma pessoa que tem respeito faz o mesmo argumento que eu primeiro eu acho chato obrigado segundo eu acho que a premissa dele ela é até ofensiva eu não gosto do filme eu acho o Roberto Benigni um dos piores atores que eu vi na minha vida quando ele ganhou o Oscar de melhor ator eu falei estamos testemunhando o momento mais baixo da história da academia você lembra quem tava concorrendo com ele? porque eu lembro quem que tava com ele? só lembro da Fernanda era Edward Norton por American History X era Nick Nolte por Affliction era Tom Hanks por Resgate do Soldado Ryan e Ian McKellen por Deuses e Monstros todos limpam o chão com Roberto Benigni e me ganha quem? Dedé Santana ganhou o Oscar que nem é o melhor dos trabalhões que nem é o melhor dos trabalhões que é Bolsominion pelo amor de Deus o Dedé Santana ou o Benigni? o Dedé Santana se Paulo Benigni apertou 17 também mas o que aconteceu aqui que o Sadovski virou o registrado do nada aqui cara mas não não dá aí o cara me ganha filme estrangeiro não era Cidade do Brasil também o melhor aquele ano eu tinha um outro favorito nessa época também porque eu também não acho que a Fernanda Montenegro merecia aquele Oscar não aquele Oscar era pra mim da Cate Blanchett por Elizabeth e foi da Gwyneth Paltrow que eu também não acho um Oscar equivocado mas o de melhor ator pelo amor de Deus entre ela e a Fernanda Montenegro você acha que foi ela? eu acho que foi a Cate Blanchett não não tipo assim tirando a Cate Blanchett se você tivesse que escolher entre a Fernanda Montenegro e a Gwyneth Paltrow eu escolho a Cate Blanchett porra mas é que acha a Gwyneth Paltrow tão comum naquele filme agora não é não viu velho é um papel difícil também é um papel bem complicado e o filme não é ruim mas também o filme ganhou o lobby do Harry Weinstein porque era um ano que assim que filme a gente vai lembrar hoje? Shakespeare Apaixonado ou Resgate do Cidadão do Ryan? lembrando que tinha Lenda da Lenda Vermelha também do Terrence Malick saindo de um jejum de 20 anos e voltando a filmar que é um filme que eu acho espetacular a gente lembra mesmo de A Vida Bela eu lembro lembro do cara lá me imitando soldadinho eu gosto eu vou dizer quando A Vida Bela ganhou eu lembro que eu tava com o Salém numa festa do Oscar aqui no Jockey eu olhei pra ele e falei a gente só vai ouvir falar desse cara ano que vem quando ele tiver que entregar o Oscar de melhor atriz e depois nunca mais e o que aconteceu? eu discordo eu discordo completamente ficou marcado na história acho ele fantástico ficou marcado também um trauma é uma chaga você tá com muito ódio no seu coração é uma célula cancerígena lá na academia se não tivesse A Vida Bela eu não teria Jojo Rabbit teria Jojo Rabbit que ainda por ser muito melhor que A Vida Bela eu acho que é melhor se não tivesse se não tivesse A Vida Bela eu não teria perdido em algum momento duas horas da minha vida não sabia que você tinha tanto ódio assim como o Las Von Trier que depois que eu vi Melancolia eu falei nunca mais eu vou perder meu tempo vendo um filme desse cara Melancolia eu acho bonzinho acho horroroso filme chato horroroso e assim ah porque ele tem depressão e filmeou depressão terapia amigo vai fazer terapia não vai fazer filme vai fazer terapia que é melhor talvez é talvez eu achei bom porque eu entendi totalmente errado o filme então eu acho caralho ruim mas você não gosta dele no geral você acha que tudo que ele faz é meio exagerado eu gosto de Ondas do Destino e eu gosto de Europa lá atrás aí ele inventou o tal do Dogma 95 aí beleza e a primeira chance que ele teve ele quebrou o Dogma 95 dele com o Dançador no Escuro que eu acho um horror de filme a Bjork péssima no filme também eu detesto o personagem que é idiota por ser idiota assim eu entendo o personagem é idiota você fala pô idiota mas o personagem que é idiota insiste na idiotice sem ter um motivo narrativo pra isso me irrita e ela é isso mas ela não é meio retardada no filme assim como a do Ondas do Destino também né será quem é quem é mas cara só filma gente meio aí eu vi os idiotas achei um nome alto explicativo eu gosto de 40 minutos de Dogville 40 minutos eu acho bem legal quando ele estica isso pra 3 horas e pouco eu falo não aí alguém me falou não mas é teatro filmado não não é teatro filmado teatro filmado eu tô aqui o teatro tá lá é um ponto de vista só esse eu tô lá no meio eu acho bem bolado o negócio de você se despir dos cenários tal mas em 40 minutos aquela história que é óbvia até a raiz da alma já tinha me irritado que na minha cabeça no final ela vai mandar matar todo mundo dessa cidade dito e feito todo mundo oh genial eu assim saco eu gosto do Dogville eu gosto do Mandalay não tem os caras tipo Gaspar Noé eu não vejo o filme do Gaspar Noé mas esse eu acho idiota mas isso que eu não gosto muito no no Lays von Trier que ele é tudo ele quer botar uma cena de sexo que não não tem porquê e ele é marqueteiro ele sabe se vender muito bem ele sabe ser polêmico na medida certa mas eu não acho que ele é um cara talentoso pra fazer filme eu não acho eu acho que as vezes ele não tem onde colocar a câmera ele sabe fazer filme puta sabe fazer filme pra caralho mas eu acho que ele não ele se confunde com o próprio personagem que ele quer vender sim aí melancolia foi ótimo porque eu falei não preciso mais ver os filmes dele não vi Nifomaníaca não vi A Casa que Jack construiu e não vou ver esses filmes e tô ótimo assim feliz da vida de não ter que mais passar por dois segundos eu vi 10 mandamentos no cinema já sofri demais eu vi depois do Edir Macedo você foi um deles já sofri Edir Macedo você gostou nada a perder nada a perder nada a perder o dois o dois eu acho tão impressionante que o filme existe que alguém de fato viu porque eu vi eu vi o dois sem ver o um sem querer não entendeu nada né não perdeu um o melhor pra mim foi que eu tava com a minha mãe aí eu falei pra ela compra um filme aí pra gente assistir que a gente tinha que matar um tempo lá e sua mãe foi sacana não e minha mãe mandou e mandou pra mensagem tem esse e esse e o nome do segundo filme que é nada a perder nada a perder parte dois é ela mandou tem um nada a perder eu na minha cabeça falei deve ser um filme gringo nada a perder de sei lá ação ação exato compre esse nada a perder cara quando eu vi a galera entrando no cinema uma galera se é que tinha galera né tinha pouquíssimo cinemas estavam vazios mano mas o que eu mais eu fiquei assustado extremamente panfletário claramente uma ficção e ruim como filme horrível como filme é uma novela da record mal filmada e o que eu mais gostei de ter ido nesse filme que não foi o filme é claro a reação das pessoas que estavam que eram poucas no cinema como se tivesse sido o maior filme que eles viram na história os comentários naquela fila de saída era tipo assim nossa ele fez tudo isso mesmo as pessoas acreditam em qualquer coisa as pessoas acreditam no kit gay e na mamadeira de piróquia as pessoas assim quando teve a explosão da primeira dama ridícula na semana passada quando a gente falou a intolerância religiosa eu falo tem mesmo intolerância total porque é uma religião que quer destruir todas as outras então eu quero que se foda ela também e o marido o mais tosco é esse que eles querem emplacar essa cristão fobia que é tipo velho não tem cristão fobia não existe cristão não é perseguido onde é perseguido pelo talibã na Arábia é porque todos eles querem aquela coisa mania de ser antagonista hoje em dia todo mundo quer ter alguém pra lutar contra pra poder chorar na internet pra poder falar sobre isso ano que vem vão chorar pra cacete vão perder vai acabar essa desgraça toda e eu quero nada vai me dar mais prazer do que ver essa galera toda gritando indignada que foi fraude que não sei o que eu vou estar do alto de uma montanha mijando fogo em todas as vezes que nem um motorista do fantasma só pra ser exatamente assim então vamos pras indicações aí pode indicar a vida é bela se você quiser não pode ficar à vontade se você se odeia e sua vida é uma merda veja a vida é bela talvez você veja um pouco de luz na sua vida começa você então Humberto cara eu vou indicar só uma curiosidade a gente indica baseado no que? baseado no não precisa nem ter critério o que que veio na cabeça quando você tava assistindo tá ligado? qualquer merda assim boa né coisa boa só curiosidade né que a cena da bola o que? muito que eu sei que não tem tanto a ver mas o que veio na minha cabeça é o crocodilo dandy por que? não sei por que eu também não sei por que ele me diga com o jacaré não não indica você recomenda? ah crocodilo dandy meu Deus você gosta também o um é divertido o dois não e o três pelo amor de Deus mas é a franquia a franquia é geralmente o dois e pra frente é uma coisa crocodilo dandy em Los Angeles em Hollywood a cena da bola foi tirada do do tio Patinhas né e aí a cena da bola vai ser reproduzida em Tomb Raider 2 que é Tomb Raider mas eu sempre falei Tomb Raider então vai ser Tomb Raider teve outros que tiveram essa referência da cena da bola né acho que sim acho que mano muita coisa que tá ali tipo a cena dele correndo dos nativos tem no no filme do Jack Sparrow lá filme do Jack Sparrow filme do Jack Sparrow Piratas do Caribe Piratas do Caribe tem muito né mas a bola eu acho que você lembra da bola a música você lembra quando eu fui na Disney tinha um puta quando eu fui na Disney em 98 hum mancebo eu lembro claramente que tinha uma encenação dessa dessa parte de Indiana Jones da bola acho que não tem mais né acho que não porra faz tem e aí o ator saia correndo e a bola passava por cima dele assim ele caia num tipo um alçapão assim e a bola passava por cima eu tenho trauma porque no jogo do Super Nintendo de Indiana Jones eu só morria por causa da bola e é a primeira fase é mas os caras não tinham muita noção de dificuldade de jogo era quase impossível jogar aquilo e assim eu acabei Battletoads e eu vivi caralho Battletoads era foda eu acho que é o jogo mais difícil da história é muito difícil mas é divertidíssimo de navinha de motinha essa foi a morte mano puta inferno e a segunda ou terceira se não me engano você sabe quem fugiria dessa bola com facilidade Roberto Benini ele só deslizaria pro lado com tranquilidade então eu vou indicar Tomb Raider 2 porque eu acho que é o mais perto que você tem de Indiana Jones Tomb Raider 2 2 foi o que me marcou a origem da vida não, não um filme o jogo ah o jogo o jogo de Playstation 1 e de computador acaba comigo assim não, não eu tô que é o segundo filme favorito dele depois de A Vida é Bela mas sabe que eu não achei tão ruim o Tomb Raider novo com a Alicia lá também não achei ruim não Alicia Vikander meus amigos saíram tudo puto eu falei mano um puta filme divertido eu escrevi hoje um texto sobre games e cinema que vai para as 4 da manhã por causa de Resident Evil Bem Vindo a Raccoon City que é ruim eu nem vi mas já sei que é ruim porque tudo é ruim tem seu charme tem, tem mas parece filme de monstros dos anos 90 e o filme se passa em 98 então os efeitos são toscos o filme é meio pobre mas mas assumiram que é isso ou não porque assumiram que eles vão seguir o jogo mais de perto né porque os filmes do Paul Anderson que eu defendo com os residentes defendo mesmo os 6 ele criou personagem novo ouvir os fãs fã tem que morrer pra começar os fãs vai se dar bem com o resto de Tadeu baita thumb boa essa fã tem que morrer ah mas fã não presta os fãs ficaram todos porque o personagem não tem nos games tipo cara o game tem uma história ruim se vira um filme é ruim então pensa um pouco é que nem quem foi o gênio que pensa que ouviu o Faroeste Caboclo falando nossa isso aqui parece um filme vou transformar num filme não parece a história é tosca que não faz sentido na música aí nego fala vou transformar num filme um filme é uma merda então assim óbvio que é uma merda a música não faz sentido a letra então como é que você vai ter um filme bom então não dá né e o fã é uma coisa assim ai tem que tem que ser é que nem o fanservice né quem pede fanservice merece um título na cabeça assim pra explodir a massa encefálica atrás porque fanservice é é é a pior coisa que inventaram pra filmes de cultura pop porque o nego vai falar ah porque eu vi que apareceu a capa do gibi e o número tá e o filme é uma merda por causa disso né não faz sentido nenhum o filme tem que ser bom por ser filme e Resident Evil pelo menos o Pondus inventou uma história pra ter um filme né existe uma uma coerência que ele pincelou as coisas esse é muito mais fiel ao jogo né tem coisa do 1 e tem coisa do 2 nesse nesse filme mas é tosco mas tem a K escodelado que eu gosto dela fala português sem sotaque entrevista ótima então quem quiser o fã não vai encher o saco pra reclamar desse filme pelo menos isso vai cumprir eu queria indicar um livro que chama Clube do Filme quando você tava contando sobre o seu amigo que mostra os filmes pra filha cara isso me lembra você já deve ter lido esse livro que é um pai que o filho quer largar a escola e fala tá bom você pode só que você tem que vir aqui uma vez por semana que eu vou te mostrar os principais filmes da história e aí ele ensina cara muito legal um livrinho simplesinho nada demais mas com uma mensagem bem bacana e ele faz referência a todos os filmes e tal que é larguem a escola não não larguem a escola vejam filmes virem vagabundos morem na rua é divertido mas tem um DVD mas tem um DVD player e o menino vira rapper no final só o spoiler aí que também não importa o nome dele é Eminem e eu queria indicar também o eu não sei nem se é assim que pronuncia porque eu li isso aqui quando eu era adolescente dois quadrinhos o Sorge que é o espião que mostra um pouco de um cara que foi agente duplo ele era alemão mas ele passava mensagens pra Stalin e não interpretem isso tá caguei odeio Stalin também e o Obergeist que mostra mostra um cientista na segunda guerra que fazia experiências como a daquela clássica de tirar de colocar tinta no olho e aí em um certo momento eles fazem uma descoberta sobrenatural lá e esse cientista se inclina pra isso que foi coisas que meio que aconteceram ali dentro do esse eu tenho do gringo você tem esse? é mó difícil de achar eu tava procurando ele eu acho que eu tenho dois inclusive nacional e um gringo cara eu doei pra um sebo essa coisa e aí depois eu fui me tocar tipo que não tem lugar nenhum assim é muito raro eu doei mais de 20 mil gibis uma vez sério não farei isso de novo eu me mudei faz menos de dois meses o mesmo prédio fui de um apartamento pá pá e aí o caos são os gibis porque eu tenho milhares de gibis em casa então eu subi tudo enquanto já temos casa pra subir as coisas pesadas gibis eu subi com a Camila caixas e caixas e caixas de gibis e aí o apartamento tem três quartos eu falei vou botar tudo em um quarto e eu vou arrumar com o tempo todo dia eu abri a porta e falava desgraça porque assim as pilhas eram dessa altura assim e iam até a porta então quando eu coloquei depois eu me toquei eu falei vou ter que ir tirando tudo aqui da frente e espalhando pela casa inteira então minha casa ficou semanas com pilha de gibis em tudo agora eu consegui arrumar tudo tá tudo tudo bonitinho já cara deve dar um puto orgulho mas depois de duas mudanças eu comecei a doar todas as minhas coisas porque puta é isso eu não dou mais não porque eu já fiz isso uma vez e eu não vou fazer isso de novo eu não vou fazer assim a coleção da Salvati da Marvel eu tinha inteira e dei inteira já tinha lido tudo né tudo coisa que eu tinha lido quando eu era criança porque eu leio gibi desde os 5 anos de idade também e eu queria ter mas eu comecei a ver eu falei se eu começar a folhear aqui vai esmerdiar quando eu me mudei quando eu me mudei há 10 anos que eu doei muito gibi tudo da Marvel gringa que tinha entre 98 e 2009 eu colecionava todos os títulos da Marvel e eu comprava os single issues mensais eu assinava pela Midtown Comics e como eu viajava todo mês eu comprava tudo lá foi tudo embora eu não vou guardar nada hoje eu quero só pegar os meus Ultimate Spider-Man inteiros de volta mas aí o Jorge da Comics que tá com ele ele falou tá em algum lugar no depósito e o depósito dele tem não quero nem imaginar quantos gibis tem lá dentro da Comics da loja de quadrinhos aqui são os depósitos gigantes que ele tem tá tudo lá um dia eu tenho que ir lá e resgatar só o meu Ultimate Spider-Man inclusive fica a indicação pras pessoas irem a Comics que eu acho que talvez é a única loja é a minha indicação tem mais lojas mas assim posso indicar já? pode é muita gente compra gibi pela Amazon online e tal mas eu acho que não tem igual do que você ir na loja física e você dar uma espiada no que tem lá e você pegar indicações eu quando eu tô lá eu tô sempre lá sempre chega alguém e fala ah queria gibi tá aí o pessoal olha pra mim e fala tá deixa eu fazer um frila aqui na Comics né e aí eu indico umas coisas lá então tem muita coisa legal que a Panini tem relançado algumas coisas mais antigas o que eu acho ótimo né pra poder ter um resgate de gibi antigo isso aqui né isso aqui não existe mais no Brasil nunca foi nem lançado tudo da Marvel Super Special e nem todas as Marvel Graphic Novel né que eu tenho um monte de coisa gringa mas tem alguns gibis que são relançados e que valem a pena a gente ver essa coleção nova da Panini de clássicos da Marvel que é Vingadores Quarteto Fantástico Mim de Ferromeranda Demolidor dos anos 60 e em diante pra mim são anos é pra formar caráter aquilo ali é assim como a coleção da Espada Selvagem de Conan que já tá na edição 50 e pouco vai até 70 e pouco que é toda Espada Selvagem e aquilo é pra formar caráter também tá tudo lá né mate as pessoas e conquiste todo mundo e roube ouro e beba vinho e é isso Conan é do Pacífico Conan é o melhor personagem de Espada e Feitiçaria de todos os tempos tá é melhor do que Senhor dos Anéis é melhor do que tudo isso eu acho Conan o pole position de todos eles é mas Leon Conan tem até um gibi mensal novo que às vezes é acerta deixa eu pensar no que mais no que mais aqui é não sei se vocês assistiram Ataque dos Cães que tá na Netflix melhor filme que eu vi esse ano até agora sério é absolutamente espetacular o Benedict Cumberbatch com Jesse Plemons Kiss and Dance Cody Scott McPhee é um filme maço da Jane Campion é um filme difícil é um filme sobre mil coisas que fala muito e que o silêncio fala muito também e eu fiquei completamente chapado com esse filme e pra mim é o melhor do ano até agora assisti West Side Story ontem e achei assim o melhor Spielberg em anos muito muito bom mesmo talvez o filme mais bem dirigido do ano inteiro seja amor sobre o meu amor que tá entrando em cartaz agora quinta-feira é ao vivo então agora é quinta-feira tá gente hoje é terça né é hoje é terça gente eu passei o dia hoje achando que era quarta-feira não sei porquê então mas quinta-feira entra aí amor sobre o meu amor assistam Get Back dos Beatles obviamente porque vocês vão ficar pirados com Beatles assistam The Rocketeer no Disney Plus The Rocketeer é um filme de 91 e que na época era tipo vai ser o novo Indiana Jones é baseado no gibi do Dave Stevens que tá disponível acho que você você acha a edição da da HQM acho que na Comics ainda tem e vai ser lançado agora também as novas aventuras do Rocketeer é pela editora heroica e Rocketeer saiu em em 91 e é um filme que se passa na mesma época em 36 é um filme que tem nazistas como vilões e é um filme sobre um piloto de corridas desses aviões de corrida que ele consegue pegar um foguete compacto que ele usa nas costas ele luta contra o mal e eu não posso nem dizer que eu gosto do Rocketeer está na pele aqui o meu Rocketeer está tatuado tanto que eu tenho eu tenho três bonecos três Hot Toys que é um Rocketeer um Indiana Jones e um Capitão América do filme do primeiro Vingador eu falo na minha cabeça é um crossover dos três aqui na mesma época mas rola muito eu tenho três indicações meu critério foi deserto deserto a múmia Lawrence da Arábia e a novela O Clone top a novela O Clone eu gosto muito não mais do que A Vida é Bela então a novela O Clone vão ao Beto Carreiro World vão ao Beto Carreiro World brinquem com o chicote do Beto Carreiro eu tive um critério bem objetivo que morreu porque só tinha o chicote se tivesse outra arma se tivesse com Roberto Benini teria sobrevivido talvez e teria feito parte dos sapanhões meio que fez porque não tinha nada para os deputados Beto Carreiro tinha piadas não vai estar dando gente e aguardamos ansiosamente ano que vem o Indiana Jones novo que não tem título ainda que não é mais direção do Spielberg direção do James Mangold que é um cara que eu gosto muito também fez Logan talvez seja um dos melhores filmes baseados no personagem de quadrinhos e fez Ford vs Ferrari que é um filmaço e é um diretor muito 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 eclético e eficiente acho que ele vai trazer um novo uma nova vitalidade para Indiana Jones e o nosso amigo Harrison Ford estará lá né estará lá um chicote e uma bengala cara eu acho eu acho que o Harrison Ford é um cara que envelheceu muito bem você não dá a idade que ele tem como você olhar pra cara do Keanu Reeves e fala esse cara tem 58 anos de idade não, não tem mas tem né então então tá tá lá você sabe por que né que ele envelheceu bem né não teve filho no caso não eles pegam crianças sequestram crianças em Hollywood e eles tiram do sangue delas o elixir da juventude certo é por isso funciona devem vender mais cara eu tava num programa de rádio que eu faço na sexta-feira né o A Grande Verdade e a Maite Proença foi convidada na semana passada né e eu olhava pra Maite e falava cara 64 anos de idade não 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 tem 32 não tem 64 mas tem impressionante e a gente que tem 30 tem cara de 51 vamos continuando aqui talvez a falta de grana ou de cosméticos não sei vai mudar mas eu queria encerrar esse programa agradecendo ao Sadovski aqui por iluminar aqui a nossa tremenda ignorância trouxe um holofote pra vocês você vê que nunca mais vou ver A Vida é Bela por sua causa talvez seja um ponto positivo é um ponto mais positivo dessa conversa desse papo se vocês puderem nunca ver A Vida é Bela se poupem disso não vejam vejam Jodo Rabbit muito obrigado mesmo foi baita papo maneiro demais a gente falou sobre diversos assuntos várias curiosidades espero que você volte um dia aí pra gente falar mais coisa é só convidar é isso só convidar o pessoal fala espero que volte nunca manda nenhum postal convidaremos com certeza porque a gente gosta de fazer especiais nem um NFT legal eu recebo então e você aí que tá assistindo deixa o like segue a gente segue o Sadovski também que é um baita cara maneiro de seguir você quer falar alguma coisa algum projeto alguma divulgação de qualquer coisa que você queira queria falar sobre o Gênesis vamos falar sobre a Bíblia sobre a existência de Deus o que vocês acham a gente tem aqui umas quatro horinhas pra falar só sobre isso agora fazer uma rave Deus é uma gostosa leiam esse gibi tem na Cômex e eu espero que seja até a gente descobrir a gente vai ficar aqui no podcast por aqui então muito obrigado segue a gente valeu e até a próxima tchau tchau